Boa tarde, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram hoje galerias e peço à senhora secretária da mesa para fazer a leitura do expediente. Presidente, muito obrigada, senhora Presidente, muito boa tarde a todos e a todas. Passo a anunciar projeto de resolução nº 268 da iniciativa do senhor deputado José Luís Ferreira e outro do PEV, classificação do tripulante de cabine como profissão de desgaste rápido, baixa a décima comissão em conexão com a sexta. Projeto de resolução nº 269 da iniciativa da senhora deputada Mariana Silva e outro do PEV pelo urgente construção do novo hospital de Lagos. É só, senhora Presidente. Muito obrigada, senhora secretária Maria da Luz Rosinha. E passamos então à ordem do dia. E temos projeto de lei nº 137, barra 14, 1º do Bloco de Esquerda. E para a sua apresentação tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, senhora Presidente. Sei que é sempre difícil ter a tarefa de iniciar estes debates às 3 horas, mas tentarei fazer o melhor que posso. Senhoras e senhores deputados, ficámos ontem a saber que o novo banco se prepara para pedir ao Estado, através do Fundo de Resolução, uma nova injeção de capital no montante de 1.037 milhões de euros, que irá somar-se aos 23.800 milhões de euros de fundos públicos que, segundo o Banco de Portugal, foram disponibilizados aos bancos portugueses entre 2007 e 2018. Nesta interminável conta de somar devem ainda ser consideradas as ajudas de Estado ao capital da banca sob a forma de benefícios fiscais, que em 2018 ascendiam a 3.800 milhões de euros. A fatura passada aos contribuintes com o sistema financeiro ainda não parou de aumentar, mas os bancos querem mais. Exigem agora recuperar as suas taxas de lucro à custa de comissões exorbitantes cobradas aos clientes, que são também, ao mesmo tempo, os contribuintes. Os bancos não têm sequer pudor em ameaçar o Parlamento com uma vaga de despedimentos, com mais encerramento de balcões ou com disrupções no financiamento da economia, caso as comissões bancárias venham a ser limitadas. Quer por isso começar este debate por recusar a chantagem dos bancos. Durante mais de uma década, a banca viveu como quis, financiou os negócios que entendeu, deu crédito aos amigos para jogos de poder na Bolsa Portuguesa, lucrou, pagou bónus surudos aos seus administradores e até se organizou em cartel para manipular os prédios cobrados. Tudo isto é claro com a complacência generalizada dos partidos do poder, mas também do Banco de Portugal. Quando tudo lhes correu a favor, o resultado foi menos economia, menos investimento, menos produção, mas mais dívida, mais imobiliário, mais negociatas. E é inaceitável que depois de terem tido a liberdade para cometer tantos erros, os bancos venham agora a clamar que o seu bom comportamento depende da liberdade para esmifrar os clientes com comissões bancárias. Entre 2007 e 2019, os cidadãos em Portugal pagaram em média 8,8 milhões em comissões bancárias por dia, o equivalente a 40 mil milhões de euros. Em 2019, o valor cobrado em comissões ascendeu a 1.500 milhões de euros, mais 40 milhões que em 2018. Estes números refletem duas realidades. A primeira é o aumento ou criação de comissões associadas a serviços bancários básicos. São a manutenção de conta, a ordem, transferências bancárias ou operações ao balcão. Na maior parte dos bancos, as isenções em caso de domiciliação de ordenados ou aplicáveis a jovens e a reformados foram substituídas por novos produtos. São as chamadas contas-pacote, que são muito mais difíceis de comparar entre elas e são muito mais exigentes nas suas condições. Hoje, é necessário ter saldos médios superiores para ter uma isenção de conta, ou então é necessário utilizar outros produtos financeiros, como cartões de crédito, para ter esse desconto nas comissões. Os clientes que não cumprem estas exigências são atirados para apressários que podem facilmente atingir os 60 euros anuais pelo acesso a serviços bancários básicos. Esta estratégia afetou, desde logo, as pessoas com rendimentos mais baixos, mas também afetou as pessoas com mais dificuldade em aceder a serviços online e que estavam mais dependentes das operações aos balcões, como as pessoas mais idosas. Mais recentemente, assistimos ainda à introdução de comissões nas operações efetuadas através de plataformas digitais, como o caso da MBWay, que anteriormente eram disponibilizadas de forma gratuita. A segunda realidade do aumento das comissões é a cobrança por operações que não têm qualquer serviço diretamente associado. São comissões absurdas, ou bizarras, como lhe chamou a DECO, e incluem, na verdade, a cobrança de mais de 50 euros pela emissão de uma declaração oficial sobre conta bancária, incluindo o comprovativo pela extinção da dívida. Já ninguém deve nada ao banco, mas ainda tem de pagar por uma declaração de que essa dívida foi extinta e inclui também uma comissão de 30 euros anuais pelo processamento da prestação de crédito. Ou seja, o banco cobra uma taxa de cada vez que debita na conta do seu cliente a prestação de crédito, que já deveria incluir todos os encartos. É verdade que a lei já impede, em teoria, os bancos de cobrarem comissões que não têm serviços diretamente associados, mas para que esta norma geral tivesse consequências práticas era necessário que o Banco de Portugal fosse o que não é, um supervisor interventivo e disciplinador dos comportamentos da banca. O facto é que os bancos continuam a usar e abusar da sua posição dominante, inclusive é para alterar unilateralmente as condições dos contratos de crédito. A concorrência, que sempre foi apontada como uma solução para todos os males que advêm da privatização de serviços públicos em setores altamente concentrados, teve na banca com o mesmo resultado que verificamos nas telecomunicações ou nos combustíveis, que foi a cartelização dos presos em prejuízo dos consumidores. Não é demais recordar este propósito que em 2019 a Autoridade da Concorrência condenou 14 bancos por prática consertada de troca de informação sensível durante um período de mais de 10 anos, entre 2012 e 2013. Escreve à acusação da Autoridade da Concorrência que, e cito, cada banco sabia com particular detalhe, rigor e atualidade as características da oferta dos outros bancos, o que desencorajou os bancos visados de oferecerem melhores condições aos clientes, eliminando a pressão concorrencial benéfica para os consumidores. Sobre esta matéria do Banco de Portugal ao longo de mais de 10 anos, nem uma palavra. Agora, sabemos que existem neste momento no mercado alguns casos aqui e ali de instituições que cobram comissões inferiores, mas também começa agora a ficar claro que esses pressários promocionais escondem outros custos que muitas vezes só começam a ser cobrados mais tarde. Senhoras e senhores deputados, esta não é a primeira vez que o Parlamento é chamado a decidir sobre a limitação de comissões bancárias. Isso já aconteceu, no passado, e nem sempre com resultados produtivos. Alguns dos projetos que o Bloco de Esquerda traz hoje a debate e votação, nomeadamente aqueles que pretendem eliminar a cobrança de comissões absurdas, foram rejeitados no passado com os votos contra do Partido Socialista e abstenções do PSD e do CDS. Registaram-se, no entanto, ao longo dos últimos anos alguns avanços com o objectivo de limitar a cobrança abusiva de comissões bancárias e promover a inclusão financeira. A mais importante é o regime dos serviços mínimos bancários, que deveria oferecer, em teoria, uma alternativa viável para o acesso a serviços bancários a custos controlados. Infelizmente, a aplicação prática deste regime fica muito aquém dos objectivos, aplicando-se a menos de 80 mil contas bancárias no primeiro semestre de 2019. E, por isso, importa agora perceber que mecanismos é que devem ser instituídos para garantir o acesso dos cidadãos a serviços básicos. Senhoras e senhores deputados, o acesso a serviços bancários é hoje uma necessidade inultrapassável para qualquer cidadão e é dever das políticas públicas assegurar que este acesso é feito em condições de justiça e proporcionalidade. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda apresentou cinco projetos que hoje coloca a debate e que incidem sobre quatro pontos essenciais. O acesso a serviços bancários, a eliminação de cobranças absurdas, o poder do Banco, a limitação do poder do Banco nas renegociações contratuais e o papel do Banco Público, que é a Caixa Geral de Depósitos. A primeira proposta visa instituir a Conta Básica Universal, que se propõe que substitua o regime de serviços mínimos bancários, corrigindo falhas que foram identificadas. Assim, a Conta Básica Universal irá disponibilizar a todos os clientes bancários um conjunto alargado de serviços, uma conta-ordem, um cartão bancário, acesso a on-banking, transferências, a um preço limitado e tabulado. Esta conta passa a estar disponível a qualquer cliente bancário individual, qualquer cidadão passa a ter acesso a esta conta, independentemente de ter outras contas bancárias ou ter contas bancárias associadas a créditos à habitação que já possam ser existentes, sem que haja lugar uma perda de spread. O segundo grupo de propostas pretende eliminar comissões absurdas, ou seja, que não têm nenhum serviço associado. Propõe-se, assim, a gratuitidade da emissão de declaração de não dívida, da emissão do destrate e a proibição de cobrança de comissões pelo processamento de prestação de crédito. Adicionalmente, propõe-se que os bancos não possam cobrar taxas pelas transferências efetuadas através de plataformas de intermediação, como o MBWay, porque também neste caso, os bancos estão a cobrar uma comissão por um serviço que não prestam, uma vez que a transferência é efetuada pelo próprio cliente através de uma plataforma eletrónica operada por uma entidade terceira, neste caso é a CIPS. O terceiro grupo de propostas visa proibir as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições dos créditos concedidos, à habitação ou ao consumo, de forma a que não possam ser aplicadas taxas e comissões mais altas do que aquelas que inicialmente foram contratualizadas. Finalmente, e para terminar, a quinta proposta. Entendemos que é importante reconhecer, de uma vez por todas, que a Caixa Geral de Depósitos, como banco público, tem responsabilidades acrescidas nesta matéria. A Caixa deve reger-se por princípios claros de interesse público e posicionar-se como uma referência de boas práticas no mercado. Sabemos que por falta de orientação política clara ou por influência de interesses particulares, esse não foi o caso de muitas decisões de crédito da Caixa Geral de Depósitos no passado. Apesar disso, para os depositantes, o banco público continua a oferecer condições mais vantajosas e afirmou-se como um pilar de estabilidade no sistema. Nos últimos anos, no entanto, muitos desses clientes têm vindo a ser confrontados com aumentos sucessivos nas comissões bancárias. Sendo verdade, por um lado, que a Caixa não pode simplesmente abdicar de uma fonte de receita como as comissões bancárias, é verdade também que lhe deve ser exigido pelo acionista-Estado que o faça de acordo com critérios claros de transparência e de justiça. Não se trata aqui de controlar ou influenciar operações específicas, trata-se sim de emitir diretrizes claras que protejam a Caixa da arbitrariedade e das decisões de ocasião que se revelaram desastrosas no passado. Trata-se, portanto, de proteger a legitimidade da Caixa, garantindo que ela cumpra o seu papel de serviço público e que deixem de aparecer aos olhos dos cidadãos como uma instituição que favoreceu os negócios de grandes clientes, como José Barardo, mas que não hesita em imputar os custos dessas decisões aos pequenos depositantes. Senhoras e senhores deputados, todos os partidos que estão sentados neste hemiciclo já tiveram a oportunidade de se manifestar pelo fim do abuso instalado na cobrança de comissões bancárias em Portugal. O que o Bloco de Esquerda vem propor é simples. Travar os abusos da banca, eliminar comissões bancárias absurdas, acabar com a imposição de condições leoninas aos clientes, garantir o acesso de todos a serviços básicos bancários e trazer transparência e rigor à Caixa Geral de Depósitos. Não cederemos às chantagem e pressões da banca e esperamos que, para bem dos consumidores e do interesse público, mais nenhum partido o faça. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento e para fazer o pedido de esclarecimento tem a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, hoje parece que existe um consenso relativamente a algumas das comissões que são cobradas pelo sistema financeiro e que esta Assembleia parece concordar que devem terminar. São elas a do destrato bancário, a da declaração de dívida e da cobrança de prestações de crédito. Sobre isto estamos de acordo. No entanto, aquilo que é trazido nas propostas do Bloco de Esquerda assenta no que poderíamos denominar como o experimentalismo no sistema financeiro. Aquilo que o PSD propõe, que é o fim destas comissões, é razoável, é justo e é equilibrado. Aquilo que o Bloco de Esquerda parece propor vai muito para lá disso e é injusto, é irrazoável e pouco equilibrado. O Bloco de Esquerda parece entrar na demagogia, proibindo a banca de cobrar toda e qualquer comissão, seja ela qual for. Poderíamos no futuro talvez chegar aí. Para já bastam-se com a limitação de algumas comissões, como, por exemplo, as comissões cobradas no MBWay. Não é só o MBWay que existe, existem outras plataformas, algumas das quais fora de Portugal, que nunca estariam sujeitas à regulação que o Bloco de Esquerda venho aqui apresentar a esta Câmara. No que diz respeito à conta de serviços mínimos bancários, o Bloco de Esquerda propõe o seu fim, pura e simplesmente, abandonando aquilo que foi a construção desta Assembleia no melhoramento dessa conta de serviços mínimos bancários. Proclamam que há poucas pessoas a aderirem à conta de serviços mínimos bancários, mas ignoram que, por exemplo, de 2018 para 2019, 75% de pessoas a mais aderiram a esta conta. Trazem uma nova conta, a conta básica universal, assente num ato de fé de que essa sim vem resolver o problema da cobrança de comissões. Lembrar que serviços como o MBWay são serviços que à data de hoje podem ser exportados, coisa que a proposta do Bloco de Esquerda ignora, ignora portanto que tecnologia nacional possa ser exportada. Com isto, não se exime de eventualmente contribuir para o aumento do desemprego no setor, o bloqueio ou o processo de inovação ou a evasão do mercado nacional por plataformas estrangeiras. Pergunto, quem vai inovar em qualquer setor e também no setor financeiro se não existir a possibilidade dessas instituições cobrarem aquilo que seja um preço justo? Não é um preço qualquer, é um preço justo. Aí estamos de acordo. Como propõe o Bloco de Esquerda tributar, por exemplo, os operadores estrangeiros que operem em Portugal a partir do estrangeiro em detrimento dos operadores nacionais provavelmente desapareceriam do mercado? Como responde o Bloco de Esquerda à necessidade das instituições terem de continuar a investir no combate ao abrancamento de capitais, às medidas de segurança informática, se não puderem cobrar pelos seus serviços? O que acha o Bloco de Esquerda que a conta básica universal vem trazer de novo o que a conta de serviços mínimos bancários não tem hoje ou que não possa ser melhorada, como propõe, por exemplo, o Partido Social-Democrata. O Partido Social-Democrata defende um sistema legal justo e equilibrado. Aquilo que nos parece que a Senhora Deputada aqui apresentou é precisamente o oposto e um sistema que no fim do dia não vai contribuir para a defesa do consumidor. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Mariana Mortágua, afinal, tem dois pedidos de esclarecimento, este e outro. Pergunto se quer responder já a este. Então tem a palavra para responder a este pedido de esclarecimento. Muito obrigada, Sra. Presidenta. Sra. Deputada, o Carneiro. Bom, sobre a demagogia do Bloco. O Sra. Deputada acabou de dizer que o Bloco quer proibir toda e qualquer comissão e, portanto, sobre a demagogia ficamos conversados na medida em que as propostas do Bloco são muito claras sobre quais são as comissões que pretendem eliminar e quais são os serviços que pretendem criar para poder garantir serviços bancários aos cidadãos. Relativamente ao MBWay, garantir que a proposta do Bloco visa eliminar a cobrança de taxas da parte dos bancos pela utilização de plataformas digitais, sejam elas o MBWay ou tenham elas outro nome que não seja o MBWay. Eu lamento que o PSD tenha demorado tanto tempo para chegar ao consenso que diz haver sobre a cobrança de comissões absurdas. Congratulo-me, no entanto, para que o tenha feito. Se o tivesse feito mais cedo, hoje essas comissões já não existiriam, mas mais vale tarde do que nunca. Finalmente, sobre o que é injusto ou o que é justo. O Sr. Deputado veio aqui dizer que acha injusto limitar as comissões que os bancos cobram. O que quer dizer que acha justo que os bancos estejam a esmifrar os clientes com comissões bancárias por tudo e por nada. Ontem havia uma pessoa que me dizia em conversa que qualquer dia os bancos cobram uma taxa por alguém que põe um pé dentro de um banco. É precisamente isso que nós queremos limitar. Limitar o abuso da cobrança das comissões bancárias. E eu lamento que o Sr. Deputado, ao invés de se ter colocado no lado de quem quer proteger os clientes bancários e os consumidores, se tenha colocado no papel de vir aqui trazer as ameaças da banca a dizer que se forem postos limites à cobrança de comissões, já não vão prevenir o branqueamento de capitais, já não vai haver inovação, já não vai haver crescimento económico. Sr. Deputado, os bancos andaram a cobrar comissões e nem por isso preveniram o branqueamento de capitais até agora. E, portanto, eu aconselho a não assumir com tanta facilidade a chantagem que a banca está a fazer e a colocar-se do lado da defesa dos interesses dos consumidores e dos clientes bancários. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, houve um tempo em que emprestar dinheiro à banca pagava, em que o banco ganhava o seu cobre a captar depósitos e aplicá-lo em créditos, em que o banco recebia de bom grado o pagamento de empréstimos. Esse tempo acabou. Hoje é preciso pagar para depositar, pagar para devolver, o que se deve, e não chegando, uma certa banca preocupa-se em cobrar comissões em tudo o que mexe. O mundo está ao contrário, tão pouco tempo depois de uma crise financeira que já custou aos portugueses mais de 20 mil milhões de euros. O que essa crise demonstrou foi que a concorrência falha e que precisamos de regras que promovam a estabilidade financeira e protejam os consumidores. É esse o debate que aqui começa hoje. É um debate que começa com consensos, em geometria variável. Todos querem fazer algo sobre os destratos e as declarações de dívida, para que todos possam saber e provar quanto devem, ou mesmo que nada devem. O Bloco e o PS ambos querem proteger os cidadãos de alterações unilaterais nos contratos de crédito. O PS propõe ainda incluir os produtos e serviços associados ao contrato de crédito, mas porventura o aspecto mais relevante para quem nos elegeu são as comissões no MBWay. Esta inovadora solução que já conta com 2 milhões de consumidores e que não será certamente a única. Depois de um risco inicial de gratuitidade, um após um, os bancos começam a cobrar comissões nesta plataforma. Comissões desproporcionais e comissões anticoncorrenciais, pois cobram na app do MBWay, mas não cobram na utilização do MBWay pela app do banco. O PS propõe acabar com esta discriminação e acabar com as comissões das pequenas operações para que a inovação possa florescer, sim, e os seus proveitos possam ser partilhados entre os banqueiros e os consumidores. Isto não pode ser motivo de ameaça, de limitação da utilização do MBWay, de encerramento de balcões ou despedimento de trabalhadores. O interesse público e a vontade legislativa não pode ser condicionada por esta chantagem. Mas se o digital traz grandes benefícios, também traz grandes riscos, Sra. Deputada, como a fuga ao fisco ou o branqueamento de capitais. É algo, aliás, que o Bloco tem vindo a reconhecer, noutras instâncias. Neste caso, esse risco não está nas pequenas operações do dia-a-dia, mas no abuso da solução para movimentar grandes somas de dinheiro de forma recorrente. Nem fortes com os fracos, nem fracos com os fortes. Pergunto por isso, Sra. Deputada, será que vedar a cobrança de comissões apenas para pequenas operações não é uma maneira mais segura, sensata e eficaz de proteger a estabilidade financeira e o utilizador da banca e do MBWay? Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Miguel Matos, como disse na intervenção anterior, sobre destratos por extinção de dívida ou por cobrança de prestação, parece haver um consenso. Essas comissões vão acabar, e bem, porque são absurdas, são bizarras, não fazem nenhum sentido. Agora há um outro problema, que é como é que se limita o poder dos bancos para cobrar comissões e para criar novas comissões de forma desmesurada ou para alterar condições contratuais, quando os clientes não podem fugir desse contrato. E para isso é preciso ir mais longe. A rede MBWay e a proibição de cobrança de comissão nas transferências através da MBWay é uma boa forma de o fazer. Eu devo lembrar que a rede multibanco portuguesa, que é a única no mundo, foi desenvolvida sem cobrança de comissões. Por lei, as operações efetuadas na rede multibanco são gratuitas e nem por isso isso impediu que a rede se desenvolvesse e criasse uma tecnologia nacional e própria. O que os bancos estão a fazer é outra coisa. Na verdade, os bancos querem acabar com a plataforma MBWay, porque estão a integrar nos seus serviços, nos seus sites, as operações e os serviços proporcionados pela MBWay, de forma a extinguir a plataforma digital criada pela CIPS, essa sim produção nacional, essa sim pode ser exportada. Os bancos, neste momento, têm um conflito e são um entrave ao desenvolvimento de tecnologia nacional no que diz respeito ao MBWay. E por isso, a sociedade lhe digo, se é para desenvolver tecnologia nacional, se é para apostar no desenvolvimento de MBWay ou de outras plataformas desenvolvidas no território nacional, certamente temos espaço e vontade para discutir essas questões na especialidade. Agora, não me parece que o controle do branqueamento de capitais se faça só porque se taxa transferências de montante mais alto. Há outros mecanismos para controlar branqueamento de capitais, ainda assim na especialidade teremos certamente espaço para discutir esta questão. O que não resolve o problema é a proposta que o PSD faz, que sabe que os serviços mínimos bancários só atingem 80 mil pessoas, e por isso hipocritamente diz que queremos proibir as cobranças da MBWay, mas só para os serviços mínimos bancários, ou seja, só para as 80 mil pessoas que têm serviços mínimos bancários. Uma discussão mais interessante talvez seja, Srs. Deputados, o que é que fazemos para garantir o acesso de todos os cidadãos a serviços bancários básicos por reconhecermos que isso é um serviço público. E aí temos que discutir sim como alargar os serviços mínimos bancários e a proposta do Bloco é que se crie uma conta básica, bancária, gratuita, universal, a qualquer cidadão pode aceder. Muito obrigada Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a titularidade de uma conta bancária à ordem ou de um cartão de débito para a sua movimentação constitui hoje uma necessidade básica para a esmagadora maioria dos cidadãos. Como tal, o acesso a determinados serviços bancários não deve estar sujeito à possibilidade de os bancos abusarem da sua posição para cobrarem comissões de manutenção excessivas. O valor das comissões de manutenção das contas bancárias não tem parado de aumentar, assumindo valores cada vez mais expressivos. Entre 1990 e 2018 as comissões bancárias triplicaram o seu peso na estrutura do produto bancário, passando de um décimo em 1990 para um terço em 2018. Ao mesmo tempo a margem financeira baixou o seu peso de 80% para 68%. Estes dados demonstram que a banca se dedica cada vez mais ao negócio da cobrança de comissões do que ao financiamento das famílias e da economia nacional. Seguindo as orientações de sucessivos governos ou perante a passividade destes, as Administrações da Caixa Geral de Depósitos, em vez de afirmarem uma estratégia de diferenciação da banca pública, adotam critérios de gestão em linha com a banca privada também no que diz respeito às comissões bancárias. O Governo não pode passar à margem destas opções da Caixa. O Estado é o acionista único e, como tal, deve assumir essa posição de acionista. Um acionista que, como qualquer outro, se interessa em acompanhar a gestão e não se desresponsabiliza dessa responsabilidade, mas um acionista que orienta as opções de fundo por critérios de interesse público e não por critérios alheios ou mesmo contraditórios com o interesse público. O PCP acompanhará os vários projetos que visam acabar com as comissões bancárias abusivas. É preciso dar esse sinal e trabalhar na especialidade. Mas o problema manter-se-á até que seja permitido aos bancos que continuem a inventar novos nomes para as comissões. Mesmo que se proíba hoje determinada comissão, amanhã ela aparece com outro nome e o Banco de Portugal nada faz. Por isso, a nossa opção foi vir a este debate com uma proposta para alargar e tornar gratuita a conta de serviços mínimos bancários. Os serviços mínimos bancários já existem e o seu regime foi melhorado no ano passado em resultado de diversas iniciativas legislativas, entre as quais uma do PCP. Mas ficou por fazer uma medida que o PCP tem defendido e que volta a apresentar. Acabar com a exigência da exclusividade da conta de serviços mínimos bancários. Hoje, basta um cliente bancário ter outra conta em qualquer outro banco para não poder aceder a uma conta de serviços mínimos bancários. O que pretendemos é que essa limitação deixe de existir, sendo certo que cada pessoa poderia ter apenas uma conta de serviços mínimos bancários. Para nós, os serviços mínimos bancários não são uma espécie de conta bancária dos pobrezinhos. O segundo projeto de lei que o PCP traz a este debate diz respeito às taxas que estão a ser cobradas em plataformas digitais, designadamente no MBOE. Propomos que da mesma maneira que está proibida a cobrança de taxas no multibanco, sejam também proibidas as mesmas operações em plataforma digital. A digitalização dos serviços bancários tem permitido aos bancos aumentar os seus lucros, uma vez que reduz os seus custos operacionais. É por isso que a banca tem amplamente promovido aplicações digitais para a facilitação de transferências, pagamentos e outras operações, de que é exemplo o MBOE. Estas aplicações, quando são promovidas, são apresentadas sem custos para o utilizador, o que lhes traz uma assinalável expansão. Depois de generalizados, temos assistido à implementação de custos associados a essas operações que penalizam os clientes. A introdução destas taxas não deixa de estar ligada à velha ambição da banca de vir a cobrar pela utilização do multibanco, o que terá o firme combate do PCP. Diferentemente das restantes propostas, a proposta do PCP não faz distinção entre plataformas digitais operadas por terceiros, como é o caso do MBOE, e plataformas desenvolvidas pelos próprios bancos. Que sentido faz que uma transferência no multibanco seja isenta de custos, mas se for feita no home banking já passa a ter custos associados, sendo um meio ainda mais desmaterializado? Estamos confiantes de que em especialidade será possível melhorar os aspectos de cada um dos projetos e chegar a uma solução que salvaguarda os clientes bancários que hoje usam estas plataformas. Srs. Deputados, falando de MBOE, falando de multibanco, é justo relembrar que temos em Portugal um dos sistemas mais avançados nesta matéria. E quanto ao multibanco, lembramos que este sistema pioneiro surgiu no momento em que a banca era maioritariamente pública. Sim, foi a banca nacionalizada que fez esta inovação. Ao contrário do que ouvimos por aí, o multibanco demonstra bem que a teste que só no privado é cá a inovação é totalmente errada. E a realidade recente também demonstra que a banca privada, além de incapaz de cumprir o seu papel de financiamento de economia, além de cada vez mais dominada pelo capital estrangeiro, quando produz uma inovação, e reconhecemos o MBOE como uma boa inovação, assim que tem o produto massificado, passados poucos meses, já pensa logo em colocar comissões e taxas para se apropriar dos excedentes resultantes dessa inovação. Até nisto se demonstra bem que a opção de futuro, como o PCP tem reafirmado, é assegurar o controle público sobre a banca, colocando-a ao serviço da economia e do país. Muito obrigada Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN. Boa tarde Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 1.500 milhões de euros. Foi este o valor que a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI e o Santander arrecadaram em comissões bancárias em 2019, o que representa um aumento de 40 milhões de euros face a 2018. Estes valores são exorbitantes e resultaram de sucessivos aumentos das comissões que se foram verificando nos últimos anos. Só nos primeiros 6 meses de 2019 as comissões bancárias subiram mais de 780 vezes em Portugal. Segundo a DECO-Protesta, em 2019 mais de 60% das receitas da banca que opera em Portugal adivieram da cobrança das comissões bancárias. Hoje, devido aos projetos do PAN e de outros partidos, discutimos a colocação de limites a estas práticas excessivas, levadas a cabo pela banca para colmatar a conjuntura de juros historicamente baixos devido à ação do BCE. Estas práticas excessivas prejudicam pessoas idosas que não têm condições para mudar o modo como consultam as suas contas ou para mudar de banco, prejudicam casais que, devido ao empréstimo para a habitação, têm de fazer contas a cada euro que sobra na conta ao fim do mês, e empurram jovens que procuram fazer as primeiras poupanças para soluções alternativas, mais modernas e menos onerosas, como sejam as contas de Paypal. Em nome destas pessoas, temos de procurar encontrar um consenso que alcance soluções com alguma urgência. Temos de agir porque já é evidente para todos que a banca está mais preocupada com o lucro fácil de curto prazo que com a estabilidade dos seus clientes, insistindo em não ver que este tipo de postura vai pôr em causa a sua existência de médio prazo. Com este projeto de lei que hoje aqui apresentamos, seguindo as recomendações da DECProtesto, o PAN propõe a eliminação de um conjunto de cinco comissões em que não existe propriamente como contrapartida um serviço prestado pelos bancos, como aliás exige o artigo 7º da Lei 66 de 2015. Propomos a clarificação necessária da referida lei para que os bancos não possam continuar a furtar-se ao seu cumprimento e a cobrar indevidamente comissões bancárias. Em concreto, com o nosso projeto de lei propomos que se eliminem cinco comissões. Algumas destas já foram classificadas pela DECProtesto como sendo comissões bizarras, pelo que importa hoje discorrer um pouco sobre cada uma delas, do modo a que se perceba o que está em causa e porque têm de ser eliminadas para que se cumpra efetivamente a Lei 66 de 2015. Em primeiro lugar, comecemos pelas comissões associadas às plataformas de intermediação, como a MB Away, que são as comissões mais recentes e que em grande medida afetam os clientes mais jovens. A utilização destas plataformas por opção da CIBS, entidade gestora das plataformas, começou por ser gratuita, contudo os bancos viram aqui uma fonte de rendimento e, portanto, apesar deste ser um serviço operado por terceiros e de os montantes transacionados serem baixos, desde 2018 os bancos vêm cobrando comissões referentes a estas plataformas. Hoje são 5 os bancos que o fazem. O BPI cobra 1,20€, a Caixa Agrícola 25 cêntimos, o Millennium BCP 1,20€, o Santander 90 cêntimos, a Caixa Geral de Depósitos 85 cêntimos, mais 4% de imposto de selo por cada transferência realizada. Com que legitimidade pode um banco impor comissões bancárias por um serviço que não só não presta, como pior, é um serviço prestado por uma entidade que, por opção, nada quer cobrar por estes serviços. Para o PAN, os clientes dos bancos têm o direito à modernização tecnológica sem que isso lhes traga mais custos e, por isso, o caminho é o de impedir que os bancos cobrem comissões bancárias por estes serviços, algo que se deve aplicar com o princípio que, por força do Decreto-Lei 3 de 2010, de 5 de janeiro, se aplicou e aplica relativamente à utilização das caixas automáticas. Em segundo lugar, temos as comissões bancárias associadas ao processamento das prestações de crédito e à análise da renunciação das condições do crédito, nomeadamente do SPREAD ou do prazo de duração do contrato de crédito. Conforme sublinhou a DECProtesta, estas duas comissões incidem sobre meros procedimentos informáticos em que não existe qualquer tipo de serviço prestado ao cliente, que no contrato de crédito já acordou o pagamento do capital num certo número de prestações e que suporta o juro contratado. Contudo, apesar de o cliente já ter pago este serviço quando assinou o seu contrato de crédito e apesar de a lei impedir a cobrança de comissões em casos como este, o processamento das prestações de crédito custa entre 2,5€ e 3€, o que pode levar que, por ano, um cliente bancário possa ter de pagar 30€ por um serviço que não recebeu. É para que se respeitem os direitos dos clientes bancários e aquilo que dispõe a lei que agora o PAN quer impedir a cobrança destas comissões. Em terceiro lugar, gostaríamos de referir as comissões bancárias associadas à emissão do destrato por parte do mutuante no final do contrato de crédito ou em caso de reembolso antecipado. Estas comissões são absolutamente incompreensíveis porque o cliente bancário que já cumpriu todas as suas obrigações para com o banco só poderá ver retirado do registro do seu imóvel o ônus da hipoteca se lhe vir ser emitido o destrato por parte do banco. Contudo, apesar de este documento ser de obtenção obrigatória, de a sua emissão se processar de forma automática e de o cliente ter cumprido todas as suas obrigações financeiras para com o banco, o cliente só obterá este documento se pagar cerca de 160€. Cá está, senhoras e senhores deputados, mais um caso em que urge garantir os direitos dos clientes bancários porque os bancos não estão a cumprir a lei. Em quarto lugar, temos as comissões bancárias associadas à emissão de documentos declarativos de dívidas, respectivos encargos ou regularização. Estas são comissões injustas, já que os clientes bancários, seja para efeitos fiscais, seja para obtenção de um apoio social, têm muitas vezes de obter junto dos bancos declarações de dívidas relacionadas com empréstimos, seja o valor em dívida, seja o valor da prestação mensal suportada. Contudo, apesar de o cliente já ter pago este serviço quando assinou o seu contrato de crédito e de este ser um documento de emissão automática pelo banco sem custos operacionais relevantes, uma declaração do valor da prestação mensal custa em média mais de 39€ e uma declaração que atesta o valor em dívida custa em média mais de 61€. Mais outro caso onde não deveria haver comissões bancárias, mas em que há porque os bancos continuam a fazer tabua rasa do quadro legal aplicável. Em quinto e último lugar temos as comissões associadas à alteração de titularidade de conta de depósito à ordem. Estas comissões ascendem a quase 5€ e servem apenas para que os bancos alterem a titularidade de uma conta, colocando-lhe ou retirando-lhe um titular. Estamos perante um mero ato burocrático, sem custos operacionais e que não implica a prestação de um verdadeiro serviço por parte do banco. Prejudicados são os jovens casais que querem construir uma vida em comum ou os pais que, por estarem mais idosos, precisam do auxílio dos filhos para a gestão das suas contas bancárias. Concluindo, o projeto do PAN, concretizando o quadro legal aplicável, impede a cobrança destas 5 comissões que referi. Contudo, estamos abertos a que em certa especialidade se possa ir mais longe e procurar assegurar um consenso que introduza limitações a outras comissões que atualmente são cobradas, sem que seja verdadeiramente prestado um serviço ao cliente bancário. O que queremos é assegurar um reforço dos direitos dos clientes bancários, pondo fim a comissões bancárias desproporcionadas, injustificadas e que não têm a prestação de qualquer serviço como contrapartida. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Vera Braz do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O que nos traz aqui hoje é uma vontade conjunta, bem visível pela existência de projetos dos vários partidos políticos, que para lá das suas diferenças têm um único propósito, proteger os consumidores. A crise económica e financeira de 2008 vem-nos demonstrar a importância do reforço dos direitos dos consumidores no que diz respeito aos produtos financeiros. E, efetivamente, nos últimos anos foram já implementados um conjunto de normativos com vista à sua persecução. Todos temos consciência que num contexto monetário exigente, com taxas de juros em mínimos, a banca viu, através do seu modelo tradicional do negócio bancário, a sua rendibilidade, a sua palavra-chave afetada. Por isso, tem recorrido a aumentos consecutivos das comissões bancárias como forma de obter proveitos que de outra forma não os conseguiria obter. Existem já no nosso quadro legislativo um conjunto de regras sobre produtos e serviços financeiros que impõem diversos limites ou proíbem determinadas comissões com o propósito de defender os consumidores, nomeadamente quando prevêem a mobilidade tão importante dos clientes bancários, a sua inclusão financeira ou mesmo um incentivo à utilização de determinados serviços de pagamento. No entanto, as mesmas parecem não ser suficientes. Continuamos hoje a assistir a inúmeras reclamações, manifestações de preocupação por parte dos consumidores que se sentem prejudicados com estes sucessivos aumentos. E este Parlamento não pode ficar indiferente a esta problemática. Importa assegurar que existem princípios de transparência, de proporcionalidade, de lealdade para com os consumidores. E esse é o compromisso do Partido Socialista. Adicionalmente, assistimos hoje a um novo paradigma, resultante da inovação, do desenvolvimento tecnológico, que felizmente atinge também o sistema financeiro. Com esta nova era digital, esta aposta na capacidade tecnológica trouxe ao consumidor um acesso mais cómodo, mais rápido e também de menor custo. Justificado já então pela compensação da diminuição da pressão sobre as agências bancárias, que nesse seguimento já se viram reduzidas e em que também os seus colaboradores. Este incentivo à utilização destas novas plataformas, em que os consumidores têm vindo a ser encorajados a aderir às mesmas, não pode agora ser quebrado. Há que ser dada uma continuidade para que os mesmos sejam não só tecnologicamente, mas também economicamente acessíveis. Mas não nos podemos distanciar de uma realidade, que já foi aqui também falada. Associada à inovação, vêm novos desafios. Ao nível da segurança dos sistemas, da proteção de dados, do combate ao branqueamento de capitais e temos por isso de assegurar e garantir que não é descurado o investimento por parte da banca. Ele é necessário e é necessário para combater estes novos riscos. O sistema tem por si só garantir a segurança e a confiança que são essenciais para que os utilizadores possam usufruir levemente destes serviços. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista procura aqui encontrar o equilíbrio que permita manter a sustentabilidade do sistema financeiro como uma condição essencial para o desenvolvimento económico do país e, simultaneamente, salvaguardar os interesses dos consumidores, pressupondo a existência de uma relação de confiança entre estes e a banca. Nesse âmbito, a nossa proposta prevê a proibição de alterações unilaterais nas condições dos contratos de crédito e serviços associados, a obrigatoriedade de emissão do destrato num prazo razoável sem a necessidade de requerimento do consumidor, a limitação nos custos decorrentes da emissão de declarações de dívida e permitam-me descrever com maior detalhe a medida contida na nossa proposta quanto à limitação das comissões em plataformas eletrónicas de natureza financeira. Com esta proposta, pretendemos dar resposta às mais recentes indignações provocadas pelo aparecimento desproporcional de comissões que estão a ser cobradas nas transferências de investimentos via MBWay. A MBWay é um exemplo vivo da capacidade de inovação portuguesa e que a todos nos deve de orgulhar. Foi a primeira solução de pagamentos instantâneos na zona euro. Conta atualmente com perto de 2 milhões de utilizadores que se viram atraídos pela rapidez das suas transações, pela facilidade e pela intuição que a plataforma tem e pela inexistência de custos. Não podemos agora permitir que a mesma seja encarada apenas como mais uma fonte de rendimento. Mas porque temos consciência de que é necessário continuar a investir, é necessário continuar a haver um investimento por parte da banca e que não sejam também adotadas medidas que possam ser inibidoras do investimento e da inovação, propomos não a isenção total do serviço, mas que seja atribuída uma isenção até 100 euros por operação, por transferência neste caso, porque o MBWay não é apenas transferências, tem muitas outras operações, com um limite mensal de 500 euros e 50 transferências. Acreditamos desta forma que conciliamos e salvaguardamos 3 vetores essenciais. A estabilidade financeira, o desenvolvimento tecnológico e a proteção dos consumidores. E com isto, regresso ao início da minha intervenção. O nosso projeto de lei tem o único propósito, defender, salvaguardar e preservar os direitos dos consumidores. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vera Brás, tem dois pedidos de esclarecimento. Vamos deixar a Sra. Deputada chegar ao seu local e pretendo responder aos dois em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Deputada Vera Brás, o tema e os projetos que o Bloco de Esquerda traz hoje a debate não são novos e o valor das comissões bancárias que os contribuintes têm pago cresce de ano para ano e só no ano 2019 os principais bancos em Portugal arrecadaram mais de 1.500 milhões de euros em comissões bancárias. Estes números são números que não são desconhecidos, não podemos dizer, e por isso mesmo já na legislatura passada trouxemos este debate para cima da mesa. Na altura, projetos que eliminavam as comissões pelo processamento de prestação de crédito, por exemplo, foram rejeitados com os votos contra do PS e abstenção do PSD e CDS na altura. Mas registramos os avanços que existiram neste debate, nomeadamente sobre a posição do PS que é a novidade do debate. E pela nossa parte, já o dissemos, poderíamos e deveríamos ter avançado mais cedo para a proteção dos consumidores na altura em que rejeitaram estes projetos. E registramos também esse avanço, mas não esquecemos que os comportamentos do sistema bancário, apesar disso, não mudaram. E há um avanço significativo que tem a ver com o MBOA, que a Sra. Deputada também referiu na sua intervenção. No entanto, de nossa perspectiva, não vale a pena manter a chantagem de que eliminar a cobrança de taxas vai impedir o desenvolvimento tecnológico português. Nós achamos é que o debate deveria ser tido exatamente ao contrário. É como é que trabalhamos para que essa eliminação da cobrança, que é justa, não oprima esse desenvolvimento. E nisso sim acho que devemos todos trabalhar e pergunto-lhe como é que o Partido Socialista pretende trabalhar para esta matéria sem a chantagem do desenvolvimento tecnológico. Aqui depois há duas matérias que nos parece que ficam aquém neste debate por parte do PS. Em primeiro lugar, o regime de serviços mínimos bancários. Na nossa perspectiva ele deve ser alargado a todos e a todas e deve chegar a toda a gente, porque ele significa uma necessidade que hoje em dia é incontornável. E portanto pergunto-me se pretende o PS ir ao encontro desta necessidade. E em segundo lugar, a Caixa Geral de Depósitos. E apesar de todos os ataques que têm sido feitos, o Bloco de Esquerda sempre pugnou pela defesa da banca pública. E aquilo que falta perceber da nossa perspectiva da posição do PS neste debate é se acha ou não que a Caixa deve cumprir o seu papel de serviço público, de proteção dos clientes mais desfavorecidos, da economia produtiva e da defesa da igualdade no acesso aos serviços bancários. E por fim, considerando também algumas das considerações que fez na sua intervenção que vão ao encontro de algo que também já referimos, pergunto-me se está o PS disponível para aprovar todas as propostas do Bloco de Esquerda. Muito obrigada Senhora Deputada. Para fazer o pedido de esclarecimento tem a palavra a Senhora Deputada Cecília Meirelles da CDS-PP. Muito obrigada Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os projetos que hoje discutimos têm como objetivo tentar, embora do meu ponto de vista sem sucesso, resolver dois problemas. O primeiro é a cobrança de comissões em plataformas eletrónicas, como é o caso da MDWay, de forma que é manifestamente abusiva e desproporcionada, cobrando um valor que é muito excessivo por cada transação. Numa plataforma de transferências, sobretudo de baixos montantes, não faz nenhum sentido haver comissões que correspondam, por exemplo, a 25% do valor transferido. É completamente desproporcionado. O segundo problema tem a ver com a cobrança de comissões bancárias sem que haja serviço efetivamente prestado. Aquilo que não está a ser discutido e que não vai ser resolvido por nenhum destes projetos tem a ver com vários factos. O primeiro é que muitas destas comissões já são atualmente ilegais. Nós temos é um supervisor e um supervisor bancário que não funciona e uma regulação que ou não funciona ou não funciona em tempo útil. Vamos lembrar alguns factos. Em Portugal, senhoras e senhores deputados, em 2012 houve um banco que denunciou práticas graves de destruição da concorrência e da existência de um cartel na banca. Durante sete anos, sete anos, senhores deputados, houve uma investigação e finalmente pela primeira vez houve uma decisão sete anos depois. Poderíamos ser otimistas e imaginar que a boa notícia é que finalmente aconteceu alguma coisa. Mas a verdade é que sete anos não é tempo útil para se tomar decisão nem sobre isto nem sobre coisa nenhuma. E também a verdade é que o banco que denunciou a situação já não opera no mercado português. E é preciso que este Parlamento reflita bastante sobre a inoperância dos reguladores. Da mesma forma, também convém não esquecer que quer a rede multibanco, quer a plataforma MBWay são desenvolvidas pela CIBS e que a CIBS é detida pelos bancos. Eu pergunto se não haverá aqui também um problema de concorrência e se não devemos olhar para isto com seriedade. Em terceiro lugar, gostava de lembrar que no Banco de Portugal está a supervisão prudencial e comportamental. Não pode sistematicamente a supervisão comportamental fechar os olhos porque a supervisão prudencial se sobrepõe. Eu vou traduzir isto que disse. Não é aceitável que o Banco de Portugal diga deixe lá os bancos fazerem o que entenderem nas comissões porque senão há falências e vai ser preciso que os contribuintes lá ponham dinheiro de outra maneira. Isto não é aceitável e há, pelo menos da minha parte, a perceção de que isto pode, em muitos casos, acontecer. E, portanto, o que estes projetos vêm dizer é, como não há supervisão e regulação que funcionem em condições, nós vamos tentar, por lei, fazer aquilo que é a função do supervisor e do regulador. Vamos tentar prever tudo e mais alguma coisa, tentar proibir tudo e mais alguma coisa e, através da hiper-regulamentação, substituirmos ao Banco de Portugal. Quanto à supervisão, eu gostava de dizer que o CDS tem não apenas abertura, como apresentará propostas, como já apresentou no passado, sérias sobre supervisão financeira e de separação destes dois pilares de supervisão. Agora, Srs. Deputados, é importante perceber que estas propostas podem ter boas intenções ou podem querer parecer que têm boas intenções, mas, na verdade, estão a enganar, na maior parte dos casos, as pessoas. Eu gostava de... O PS dizia que esta proposta vem dar resposta às indignações. Oh, Srs. Deputados, nós não devemos legislar para dar resposta às indignações. Nós devemos legislar para evitar que as pessoas tenham motivo para se indignarem com a inoperância dos supervisores e dos legisladores. A raiz deste problema é a falta de concorrência no mercado e a falta de regulação no mercado. Se o modelo dos bancos não consegue ser lucrativo em concorrência ou sem abusos, então alguma coisa está aqui seriamente errada. É também preciso perceber que, em alguns casos, estas propostas vão agravar o problema, não o vão resolver. Como estão a alertar as fintech que podem ver-se afastadas do mercado, continuar a fechar o mercado aos bancos e alienar empresas novas, empresas dinâmicas que estão a melhorar a concorrência, como estas propostas farão, ao pura e simplesmente proibir o comissionamento, que é a única fonte de financiamento destes novos modelos de negócio, isso significa que estão a fazer um enorme favor aos bancos. Ou seja, à boleia de quererem responder às indignações que muitos sentem injustamente contra os bancos, aquilo que vão fazer é fechar o mercado à nova concorrência e deixar que continue o monopólio da banca. Por último, por último, gostava ainda de salientar, o mundo não está parado, nem parou há 10 anos. Ao querer hiper-regulamentar, ao querer tudo legislar e ao querer tudo fechar, este Parlamento corre o risco de passar completamente ao lado dos novos modelos de negócio e que vêm precisamente beneficiar o consumidor. E eu gostava ainda de lembrar, por último, a última falha, é que a legislação não prevê tudo, nem pode nunca prever tudo, e eu mostro, simplesmente pegando neste pressário, o pressário da Caixa Geral de Depósitos, são 93 páginas de pressário. 93 páginas de pressário que a lei diz que é entregue e enviado ao Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal vê isto tudo. Os senhores resolvem o absurdo, digamos assim, da comissão de destrato e da comissão de processamento de prestação. Estou absolutamente de acordo que estas comissões são ilegítimas e são, do meu ponto de vista hoje em dia, ilegais. Mas, olhe, só comissões associadas a atos administrativos por créditos à habitação, eu tenho declaração de dívida, declaração de encargos de dívida, extratos de conta, renúncia ao ONU, extinção de procurações irrevogáveis, 50, 30 euros, 100 euros, 82 euros. Nenhum destes problemas é resolvido com a vossa legislação. Comissões durante a vigência do contrato, locação financeira e imobiliária, que não é crédito tipicário, mas é semelhante. Olhe, só carta-mandato de representação do cliente no condomínio, 30 euros. Tratamento de processo do condomínio, que necessita parecer jurídico, 250 euros. Senhoras e senhores deputados, nós não somos o Banco de Portugal. Nós precisamos é de um Banco de Portugal que saiba fazer supervisão comportamental. E, portanto, eu terminava dizendo, por nós não inviabilizaremos o estudo destas questões que são sérias, mas não contem connosco para tentar construir uma legislação que não só não vai resolver os problemas, como arrisca-se a fechar o mercado e a fechar e a fechar o mercado a novas empresas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Cecília Meirelles, eu não interrompi, porque como o tempo do pedido de esclarecimento está a descontar no tempo global do CDS-PP, por isso é que não interrompi a sua intervenção. E, para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, senhora Presidente. Obrigada, senhoras deputadas, pelas vossas questões. No início da minha intervenção comecei por referir algo muito importante e que supostamente mesuriria a todos, que era a proteção dos consumidores. Fico satisfeita que o CDS também esteja dentro deste barco, só tenho pena que não tenha apresentado também um projeto neste seguimento, portanto, e que pudesse também assim contribuir para essa mesma proteção. Aquilo que nos une e que todos estamos de acordo são os constantes aumentos das comissões bancárias que precisam de ser travados. O MBA como sendo uma plataforma da CIBS, todos nós sabemos que os bancos são os acionistas da CIBS, como bem referiu, e que portanto parte do desenvolvimento e da inovação tecnológica passou pelos bancos e teve o apoio dos bancos e é importante que os mesmos continuem a contribuir para este avanço tecnológico. É importante que ele não seja descurado. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, ela atua em concorrência com os bancos nacionais e estrangeiros e qualquer iniciativa não pode ela implicar destruções a nível competitivo entre a Caixa Geral de Depósitos e os outros bancos. Aquilo que todos aqui estamos a pretender trabalhar é defender os consumidores, defender os seus interesses e estamos com certeza disponíveis para em certa especialidade poder melhorar a nossa proposta e que ela tenha um único caminho que nos defenda a todos, nos defenda aos consumidores, que é proteger os mesmos com um único propósito que é não deixar que a banca continue estes aumentos consecutivos das comissões sem ter que dar explicações a ninguém. Obrigada. Muito obrigada Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. As reformas decorrentes do processo de integração financeira consolidado na União Económica e Monetária teve em vista criar e harmonizar um mercado único europeu de serviços financeiros e este processo teve como consequência profundas alterações no setor bancário. Acresce uma forte pressão competitiva por parte de instituições financeiras sediadas em países europeus de maior crescimento económico. Acresce ainda o desenvolvimento dos mercados financeiros em torno do digital que acertou consequências muito positivas para os consumidores por via de um acesso mais cómodo, mais rápido e a muito menor custo aos mercados e produtos financeiros, mas com custos muito elevados de adaptação por parte da banca. É neste contexto da União Económica e Monetária que atualmente se move o setor bancário português, de cujos contornos o resultado mais visível foi a redução muito significativa das taxas margens de juros. Com consequências muito positivas para quem necessita de crédito, mas com consequências negativas ao nível da poupança. Por outro lado, a compressão das margens de juros líquidas levou a que a intermediação financeira, tal como a conhecíamos, tenha deixado de ser uma fonte de recursos para os bancos, obrigando estes a procurar novas fontes de receita. Os bancos reestruturaram-se e hoje as comissões bancárias sobre serviços financeiros prestados aos clientes são um ponto crítico da sua atividade. A venda de serviços com a consequente cobrança de comissões que lhe está associada era até há bem pouco tempo uma atividade não cobrada ou em alternativa isenta de pagamento. Tornou-se hoje uma das principais fontes de receita da banca. Estamos assim a assistir a uma transição clássica de um setor em atividade que em teoria não deveria constituir um problema. Sucede, porém, que na prática a banca acabou por ser mais papista que o Papa e cobra comissões por tudo e por nada. E mesmo às vezes ridícuas, por vezes quanto à natureza da cobrança e às vezes ainda de forma de todo injustificada para o consumidor. É inaceitável que um banco cobre uma comissão por cobrar a prestação do crédito. Uma espécie de cliente pagar para poder pagar. É inaceitável que os bancos paguem por vezes ou cobrem por vezes por serviços não prestados. Assim se criou a perceção junto dos portugueses que pagam demasiado pelos serviços financeiros. Para mais, numa altura em que o dinheiro depositado nos bancos praticamente não é remunerado. Senhoras e senhores deputados, é aqui que o Estado não pode dispensar um papel ativo por parte das entidades de regulação e supervisão. Mais do que intervenções do Parlamento no sentido legislar, é crítico um papel mais interventivo dos fiscalizadores e também dos reguladores. Os consumidores só beneficiam de preços verdadeiramente justos e suficientemente baixos se os mercados forem devidamente transparentes e concorrenciais. Senhoras e senhores deputados, o que está aqui em causa não é acabar com as comissões. É evidente que os portugueses sabem que alguma coisa têm de pagar pela contrapartida dos serviços fundamentais que são prestados. O que está aqui em causa é saber se determinadas comissões fazem algum sentido e se o seu preço é justo, proporcional e equilibrado. E é sobre isto que o PSD quer falar. É sobre estes aspectos que incidem as propostas do projeto de lei do PSD e por isso estamos a dar passos seguros. Já o fizemos no passado, estamos a fazê-lo agora também. Por isso estamos a propor alterações que restrinjam comissões associadas ao processamento das prestações de crédito, à emissão do destrato e à emissão de declaração de dívida alheia à vontade do cliente, nomeadamente para cumprimento de obrigações perante o Estado, fiscais ou de outra natureza. E ainda propomos uma alteração aos serviços mínimos bancários no sentido de estes acompanharem a crescente inovação tecnológica, propondo o alargamento do leque de operações disponíveis no serviço, de modo a contemplar também transferências através do serviço MBUA ou outro de idêntica natureza. O PSD sempre esteve na primeira linha das reformas, de resto se traduziram em alterações com efeitos muito positivos para o acesso a custos reduzidos dos consumidores bancários a serviços considerados essenciais. Por exemplo, foi por a ação do PSD que na prática se tornou obrigatória a oferta por todos os bancos das contas de serviços mínimos bancários a todos os portugueses, contribuindo por essa forma para que ninguém fosse excluído do sistema bancário e financeiro. Não é por acaso que se assistiu a um crescimento exponencial de sete vezes e meia do número de contas de serviços mínimos bancários existentes em final de 2014. São hoje mais de 100 mil contas de serviços mínimos bancários. Demos passos certos e seguros no sentido de beneficiar os portugueses e simultaneamente, de forma responsável, contribuir para a sustentabilidade do sistema financeiro. Mas, acima de tudo, prudentes com fatores que no futuro se pudessem tornar perniciosos para os contribuintes e consumidores. Senhoras e senhores deputados, a esquerda do Parlamento opta sempre por introduzir soluções fáceis de implementar no curto prazo, mas tende a ignorar a possibilidade da existência de custos irreparáveis e perniciosos no médio e longo prazo. Ninguém compreenderá que uma economia frágil como a portuguesa venha a introduzir inovações em matéria legislativa que fragmenta a capacidade dos bancos portugueses face aos congéneres europeus. Por isso perguntamos se estão devidamente analisadas as consequências de algumas medidas aqui propostas. Pela esquerda, no preço em que os portugueses terão de pagar no futuro para poderem adquirir uma habitação com o apoio de um banco? É que se prédios o vão efetuar? Quando as taxas de jura Uribar voltarem a subir? De forma inversa àquilo que acontece hoje em dia. Quantas mais comissões vão ser aumentadas para além das que já pagam? Com a implementação de algumas medidas podemos observar quantos mais trabalhadores da banca terão de ser despedidos ou negociadas saídas precárias. O PSD não estranha que a esquerda mais radical não tenha este tipo de preocupações. De acordo com a vossa cartilha, quando existem problemas de necessidades de capital no sistema financeiro, os senhores têm sempre o remédio. Decretam a nacionalização dos bancos. Com isso, no final da linha, colocam os contribuintes portugueses a arcar com a fatura da vossa irresponsabilidade. Estranhamos, e sim, a imprudência e a demagogia do Partido Socialista. Mas esta é a diferença que nos separa do Partido Socialista. Somos contra a criação de mais riscos para Portugal. Não para proteger a banca, mas sim para proteger os contribuintes no futuro dos problemas relacionados com a vossa imprudência. Sim, queremos uma banca competitiva no mercado concorrencial. Só assim será possível financiar as famílias, as empresas, contribuindo para o crescimento da economia e não criar desequilíbrios face a concorrentes externos e definitivamente de colocar em risco o país e os portugueses. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Fernando Anastácio, do PS. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Não quero começar a minha intervenção sem deixar e formular um mais veemente repúdio pelos termos do comunicado da Associação Portuguesa de Bancos. Não é como comunicar-nos a reforçar a chantagem sobre o Parlamento e sobre os portugueses que o sistema bancário se credibiliza. Esta nota, acho que no nosso entendimento, deve ser feita hoje, aqui e agora, no momento deste debate. Ciente que todos estamos empenhados a pôr cobro ao uso que tem sido a prática dos bancos mais quanto a comissões bancárias, destaco, Sr. Deputado, Carlos Silva, da sua intervenção, alguma preocupação que evidenciou relativamente aos possíveis aumentos que as comissões bancárias têm vindo a sofrer nos últimos anos e do impacto que essa creche de custos teve e tem junto dos consumidores portugueses, em suma, os clientes dos bancos. Mas também registrei alguma preocupação que expressou com a sustentabilidade do sistema financeiro. Períodos como vivemos há alguns anos atrás e que hoje continuamos a sentir os efeitos estão bem presentes dos contribuintes e não se podem, de forma alguma, repetir. Sras. e Srs. Deputados, todos estamos de acordo que a Banca não pode continuar a agravar sistematicamente os custos do acesso ao sistema financeiro, olhando para os consumidores como um poço sem fundo. Esta não pode ser a permanente e recorrente reposta do sistema financeiro para fazer face à atual conjuntura da atividade bancária. Numa economia de mercado, os custos dos serviços financeiros, como quais que os outros serviços, genericamente devem ser pagos. Agora, o custo do acesso a esses serviços tem que ter uma base justificada em que assenta o seu cálculo, no qual, com certeza, que haverá espaço para reputir esses custos e ter em consideração a atividade que é desenvolvida pelos bancos. Agora, aquilo a que estamos a assistir é que não pode continuar, ultrapassa no nosso entendimento, os limites do razoável. A título de exemplo, e sem confundir, mesmo ao Estado, quando fixa o valor de uma taxa, deve ter em consideração, na sua determinação, os encargos que se porta com a prestação de serviço a que a mesma se reporta, aliás, o que se compreende perfeitamente. Este raciocínio leva-nos a concluir que se deve garantir que a fixação dos valores das comissões bancárias a serem praticados no setor financeiro, deve ser efetuado dentro dos limites razoáveis e com respeito pelos princípios que norteiam a atividade do setor bancário em Portugal, nomeadamente o princípio da proporcionalidade, com preocupações de sustentabilidade do sistema financeiro, mas devem também procurar promover a inclusão financeira, especialmente através dos canais digitais que hoje desempenham um papel crucial na sociedade portuguesa. Senhoras e senhores deputados, estamos cientes que há diferentes projetos e que todos eles evidenciam uma preocupação de acessibilidade ao sistema financeiro e, portanto, eles com certeza que serão elemento útil para trabalhar e sobre eles iremos ter oportunidade naqueles que, em sede de especialidade, começarem à aprovação hoje no plenário, com certeza que iremos dar o necessário contributo para que encontremos as melhores soluções. Agora, não queria deixar precisamente de terminar esta minha intervenção sem colocar uma questão muito concreta ao Sr. Deputado Carlos Silva. Nós, Partido Socialista, temos algumas reservas no que conserva algumas das soluções propostas, contidas nas vossas propostas, mas encaramos-las como um contributo positivo e um contributo por uma reflexão global sobre esta matéria a desenvolver no trabalho na especialidade. Mas, e terminava concretamente, partindo deste pressuposto, com uma questão, é saber se o PSD está disponível para acolher o princípio da proporcionalidade na determinação do valor das comissões bancárias, assim como aberto a trabalhar na preparação do necessário enquadramento legislativo que permita estabelecer base legal na definição objetiva de tais custos, criando a obrigação de justificação dos mesmos e, assim, condições para que o regulador não se possa eximir das suas responsabilidades e ficar habilitado a verificar o cumprimento dessas obrigações por parte dos diferentes agentes do sistema financeiro. Estamos cientes se esta questão será essencial e a resposta positiva à mesma permitirá, ou não, termos sucesso numa efetiva proteção na defesa dos consumidores. Muito obrigado. Tenho a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Silva. As instituições bancárias estão a funcionar de forma contrária ao que seria de esperar no normal funcionamento da economia. Nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico aumentou as produtividades e, com isso, a generalidade dos produtos e serviços tornaram-se mais baratos. Curiosamente, no setor bancário está a acontecer o contrário. Muitos serviços que antes eram tratados ao balcão de forma gratuita, hoje são garantidos pela internet, com menos despesa para os bancos, mas são cobrados caro aos clientes e de forma abusiva. São, exemplo, a cobrança de mais de 50 euros pela emissão de declarações oficiais sobre conta bancária ou os 30 euros anuais pelo processamento da prestação de crédito. Encontramos também cobranças abusivas nos custos de manutenção de conta ou numa simples transferência bancária. As comissões bancárias são um exemplo de negócio para os bancos, que só em 2019 cresceram 40 milhões de euros. Hoje, o Parlamento volta a votar um conjunto de propostas que podem trazer mais justiça à vida das pessoas. O Bloco propõe a criação de uma conta básica universal que disponibilizará a todos os clientes bancários um conjunto alargado de serviços básicos a um preço tabulado. Propomos também a eliminação de comissões abusivas, por exemplo, a cobrança de comissões por processamento de prestações de crédito ou a proibição de cobrança de taxas pelas transferências realizadas através do MBUA e outras plataformas. O PSD tem aqui uma segunda oportunidade para votar favoravelmente estas propostas e reconhecer que esta situação é abusiva. Está o PSD disponível para o fazer? É que no passado o voto do PSD, assim como do PS, já falharam ao país neste sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões que foram colocadas pelos senhores dois deputados, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado do Partido Socialista, Fernando Anastácio, quanto aos princípios estamos de acordo, o princípio que enunciou parece-me um princípio correto. Naturalmente no âmbito da especialidade podemos aprofundar. Não é aí que se encontra a nossa divergência. A nossa divergência coloca-se porque aquilo que o Partido Socialista diz é uma coisa, aquilo que o Partido Socialista escreve no papel é outra. E nessa circunstância o Partido Socialista engana os portugueses. E por isso é que ficamos preocupados e não podemos acompanhar muitas das vossas sugestões. É inaceitável que se coloquem a um serviço português, como todos aqui disseram, como o MBUA, os limites que os senhores colocaram. A própria EVECO, que não é contra a existência de comissões no serviço MBUA, vem dizer que o serviço devia ser proporcional. Concordamos todos com o princípio. Os preços têm de ser feitos de forma justa, proporcional, de forma a que possam servir melhor os portugueses. Não é isso que aparece nas vossas propostas. Porque é evidente, quando se coloca os limites que os senhores colocaram ao serviço MBUA, acabam com o serviço MBUA na hora. Mais do que isso, nem as plataformas internacionais se interessarão para operar em Portugal. E isso leva, naturalmente, que a concorrência se torne mais difícil, que os portugueses não beneficiam dessa concorrência. Quanto ao debate ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que eu peço desculpa não saber o seu nome, dizer, Ricardo Vicente, dizer-lhe o seguinte, não concordamos com o vosso princípio de borlas para todos. O Bloco de Esquerda, permanentemente, vem a esta Assembleia da República tentar acabar com um serviço de banca em Portugal. Um serviço que sirva os portugueses. É evidente, quando se colocam borlas para toda a gente, alguém há de pagar. E normalmente são os contribuintes que pagam. Portanto, não podemos concordar com as vossas propostas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Foi internecedor ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria. Para ficar melhor, faltava só o Sr. Deputado André Pinotes Batista repetir novamente que o PS é completamente impremiável aos interesses privados para a Câmara ficar ainda com mais energia. Esta é que é a verdade. É que a Diretiva de 2014-92 deveria ter sido transposta pelo Governo Socialista e esteve em atraso e quase fomos multados por não termos transposto a Diretiva a tempo. O que é que a Diretiva dizia permitia aos portugueses saber quais eram as comissões que efetivamente pagavam nesta matéria. Mas temos mais. Temos, em 2014, agora o Primeiro-Ministro dizer que vai limitar de forma brusca as comissões bancárias. Passaram quatro anos, cinco anos. O que é que tivemos? Nada. Mais. O que é que temos? Nada. Tivemos notícias, sim, do Jornal de Negócios desta semana a dizer-nos que o próprio Ministério das Finanças ia fugir às comissões bancárias e centralizar os pagamentos. Ou seja, paguem os outros que nós, se pudermos fugir, pagamos e fugimos. Este é o princípio sempre básico. O que é que aconteceu? O Partido Socialista viu-se encurralado pelos seus amigos da geringonça e agora vem com a história que, afinal, também quer reduzir as comissões bancárias, etc. Vou terminar, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Vera diz ali que é preciso salvaguardar o investimento bancário, etc. O projeto do Chega é muito claro. O Chega estará ao lado daqueles que querem... Peço concluir. Temos, sim. O Chega estará ao lado daqueles que querem efetivamente reduzir comissões bancárias porque não faz sentido haver bancos em Portugal que aumentam 16 vezes em apenas 3 meses. Obrigado. Essa é que é uma verdade indiscutível. Obrigado. 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 Tem a palavra o Sr. Deputado J. Luís Ferreira de Verdes. Por favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fruto da evolução tecnológica, mas também da própria sociedade, alguns serviços que há umas décadas ainda se poderiam considerar inacessíveis à esmagadora maioria da população, hoje constituem para a generalidade dos cidadãos um dado adquirido e, em grande parte dos casos, representa mesmo uma necessidade. Os serviços bancários são um exemplo claro destes novos serviços que, aos poucos, mas progressivamente acabaram por se transformar em reais necessidades e, para a generalidade das pessoas, um facto corrente da sua vida cotidiana, tornando-se a sua utilização um acto comum e banal. Podemos até dizer que, nos dias de hoje, é muito difícil ou bastante mais complicado viver sem os serviços bancários. Na verdade, chegamos a esta situação de dependência dos serviços bancários, não por pressão ou por exigência dos cidadãos, sem prejuízo das vantagens e benefícios que daí possam adivir para os mesmos, mas sim por pressão. Pressão por um lado das instituições financeiras bancárias interessadas em aumentar a sua carteira de clientes e, por outro, por parte das entidades públicas e privadas, designadamente responsáveis pelos pagamentos de salários, subsídios ou pensões, interessados naturalmente em reduzir as despesas relativas a essas transferências ou a essas operações. Sucede que os valores que os cidadãos são obrigados a pagar em comissões bancárias têm vindo a aumentar de ano para ano, atingindo valores que começam a pesar nos orçamentos familiares de forma significativa e de uma forma mais intensa nas famílias mais fragilizadas do ponto de vista económico. Só durante o ano de 2019, os principais bancos arrecadaram mais de 1.500 milhões de euros em comissões bancárias. Foi este o montante expendido pelos portugueses só no único ano pela utilização de cartões de crédito ou de débito e pela utilização de aplicações digitais ou plataformas eletrónicas para proceder a transferências ou pagamentos, como é o caso do MBOE. É também perante estes números que os deveres consideram que é necessário tomar medidas no sentido não só de estabelecer no plano legal limites às cobranças das comissões bancárias, como também alargar a proibição de cobrança de encargos pela prestação de serviços de pagamento e pela realização de operações com recurso a aplicações digitais. Mas para além dos valores que ganham já proporções assustadoras, o que temos assistido relativamente às aplicações digitais é que normalmente os bancos apresentam-nas como não tendo custos para o utilizador, já que essas aplicações promovem reduções ao nível dos custos operacionais dos bancos. Sucede que depois dessas aplicações entrarem no circuito e se afirmarem como recurso e numa espécie de publicidade enganosa dilatada no tempo, os mesmos bancos que as promoveram sem custos para o utilizador naturalmente começam a impor comissões atrás de comissões pela utilização das mesmas, obrigando os utilizadores a suportar despesas por um serviço que lhes havia sido vendido, entre aspas, pelos bancos sem quaisquer custos. Por outro lado, no plano legal, está consagrada a proibição da cobrança de encargos aos utilizadores nas operações efetuadas nas caixas multibanco e, por maioria de razão, o recurso a estas aplicações digitais também não deve estar sujeita a quaisquer encargos para o utilizador, o que significa que a proibição atualmente existente para a utilização de operações através dos terminais de multibanco, na perspectiva dos verdes, deve estender-se também às aplicações digitais. Relativamente ao conjunto de iniciativas que hoje estão em discussão, queria em nome dos verdes também deixar três notas. A primeira, para dizer que a apresentação de projetos de lei por parte do PS e do PSD são um bom sinal, e são um bom sinal porque indiciam ou sugerem uma evolução na forma como tanto o PS como o PSD têm olhado para o problema. Eu recordo que o PSD e o PS inviabilizaram, por exemplo, com o seu voto contra um projeto de lei apresentado pelos verdes durante a décima legislatura e que propunha exatamente impor limites à cobrança de despesas de manutenção de contas bancárias. E, portanto, é caso para dizer PS, PSD, bem-vindos ao Clube. A segunda nota, para dizer que os verdes vão acompanhar todas as iniciativas legislativas que estão em discussão e que, a nosso ver, venham proteger os consumidores, nomeadamente através da imposição de limites às cobranças das comissões bancárias ou através da proibição da cobrança de encargos pelas prestações de serviços de pagamento e pela realização de operações com recurso a aplicações digitais. Por fim, dizer que os verdes acompanham a leitura que o Partido Socialista hoje aqui fez através do Sr. Deputado Fernando Anastácio relativamente à chantagem feita pela Associação Portuguesa de Bancos como resposta à discussão que hoje estamos aqui a fazer neste plenário, acrescentando agora aos verdes que, na nossa perspectiva, esta é uma chantagem, esta chantagem diretamente inaceitável. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Estado de Direito tem a obrigação de proteger os seus cidadãos e uma maioria parlamentar de esquerda tem o dever de criar condições, através do seu poder legislativo, que garantam a igualdade de circunstâncias perante as instituições, regulando os desequilíbrios criados pelo mercado e pelos agentes económicos. Assim, é também no acesso a produtos financeiros e bancários. A sociedade foi-se estruturando de forma a tornar indispensável e incontornável a utilização destes serviços bancários. Por sua vez estes viram nesta evolução a oportunidade de diversificar, complexificar e, consequentemente, cobrar, criando franjas de população excluídas e, por vezes, alvo de alguns abusos. Todos percebemos que o negócio bancário tem vindo a evoluir da intermediação financeira para o comissionamento. E também todos percebemos que, se não há atualmente, já houve concertação entre bancos, subvertendo os princípios da livre concorrência em prejuízo óbvio dos clientes. Sabemos ainda que têm vindo a ser criados produtos e serviços de fácil acesso, de fácil utilização e de generalizado divulgação e que logo após aparecem as taxas para os cobrar. Acresce a isto que os portugueses têm vindo a alterar a forma como olham para os bancos. Estes eram, até há poucos anos, instituições credíveis e de total confiança. Mas, fruto de diversas vicissitudes, de escândalos e de casos de corrupção no setor, hoje os portugueses olham com desconfiança para os bancos e com muitas dúvidas. Sendo os bancos do sistema financeiro peças fundamentais de uma economia desenvolvida e moderna, importa, pois, que o poder legislativo intervenha regulando a relação entre bancos e público e, sobretudo, em favor da proteção dos mais frágeis e desfavorecidos. Assim aconteceu com o Decreto-Lei 27C de 2010 de março, que veio criar o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários. Esta é uma lei que tem vindo a ser aperfeiçoada, foi-o em 2011, foi-o em 2012, em 2015, em 2017 e em 2018. E, portanto, verifica-se aqui uma significativa evolução legislativa. Assisti-nos hoje aqui à apresentação de algumas propostas no sentido de revogar ou alterar esta lei, criando a conta básica universal, por exemplo, no caso do Bloco de Esquerda, mas que todos militam num pressuposto errado, que é o número de contas abertas. Foi aqui dito por diversas bancadas que havia 78 mil contas abertas de serviços mínimos bancários. Ora, eu tomei a liberdade de vos trazer aqui um gráfico publicado no site do Banco de Portugal no dia 13 de fevereiro, portanto, já com alguns dias, e que demonstra precisamente que o pressuposto que partiram é do segundo semestre, do primeiro semestre do ano passado. Falta contabilizar o segundo semestre. E no segundo semestre houve também um acréscimo de 32% nestas contas, sendo que neste momento elas são já 103 mil contas abertas. E, portanto, não nos podemos agarrar a dados parciais, temos que fazer a análise a dados totais. Mas pronto, mas diga-se, abono da verdade, que este é um bom exemplo em que tem havido colaboração entre todas as bancadas parlamentares, porque na anterior legislatura foi possível aprovar alguns votos e alguns projetos por unanimidade, o que significa que houve concertação. Há, eventualmente, disponibilidade do Partido Socialista para melhorar as propostas que cheguem à especialidade e estaremos sempre abertos a que possamos contribuir de forma positiva para que a defesa dos consumidores se faça e, neste caso, dos clientes bancários. Queria, antes de terminar, deixar aqui uma nota. E em relação ao que o Sr. Deputado do Chega disse, André Ventura. Sr. Deputado, é que aqui nesta Câmara anuncia-se, de facto, o trabalho. Eu não tenho visto anúncios, nós não temos visto anúncios de trabalho da sua parte. Mas depois é preciso concretizá-lo nas comissões, com propostas, com colaboração. E é aí que o Sr. Deputado tem falhado. Permita-me que lhe diga, faz aqui anúncios, faz aqui anúncios demagógicos e mediáticos, mas depois quando é no concreto e no trabalho não está lá. Disse. Tem a palavra a Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Sra. Deputada, não é inscrito. Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Obrigada. Muito obrigada. É necessário nos unirmos para evitar o que é uma lógica muito colonial da relação entre uma instituição e os seus clientes. E é esta lógica colonial, a lógica que é sucessivamente praticada pelas instituições bancárias, numa ótica em que um só se deseja servir do outro, usar o outro, o que é do outro, explorar o outro até não aguentar minimamente. É necessário salvaguardarmos os direitos dos consumidores e é necessário não apenas limitar, mas eliminar estas cubopranças das comissões bancárias, que na minha ótica são cubopranças absolutamente coerciativas e é necessário igualmente usar o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia para aumentar o bem-estar e a igualdade. E não usar tecnologia para roubar ainda mais o que não nos pertence. É necessário salvaguardarmos que... Num ambiente em que os ordenados são miseráveis, num ambiente em que haver uma habitação, hoje é considerado um enorme luxo, é necessário que o Estado... Obrigado, Sra. Deputada. Cada um salvaguarda que o lucro não se sobreponha ao... Direito. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o debate de hoje é uma evidência da importância que a proteção dos direitos dos consumidores assume na política nacional, sobretudo quando nos referimos a um setor fulcral para a estabilidade económico-financeira e para um setor que vive muito da relação que estabelece com os seus clientes e com os seus cidadãos. Numa sociedade de consumo cada vez mais massificada e enquadrada na modernização e na inovação tecnológica, é importante adaptar os atuais mecanismos de proteção dos consumidores. Sobretudo quando ao longo dos anos evidenciamos uma política bancária assente de forma substancial na proliferação de comissões, muitas vezes por prestações de serviços dúbias e muitas vezes desproporcionais face ao serviço efetivamente prestado. E é por isso que o Governo e este Parlamento têm tomado posições muito concretas para proteger os consumidores. Basta recordar diplomas muito recentes que vieram facilitar o acesso à conta de serviços mínimos bancários com comissões limitadas por lei e com resultados visíveis, que vieram melhorar a eficácia do sistema de monitorização e de reclamações das comissões cobradas, que vieram disponibilizar informação sobre comissões de forma agregada, quer publicamente, quer aos clientes individualmente. E é por isso que continuam a ser assumidos novos compromissos, nomeadamente nas grandes opções do Plano aprovadas recentemente nesta Casa, que referem expressamente o objetivo de avaliar o quadro regulatório das comissões bancárias, salvaguardando a transparência ao consumidor e a proporcionalidade face aos serviços efetivamente prestados, garantir a inexistência de comissões associadas ao levantamento de dinheiro e outros serviços disponibilizados no multibanco. E é por isso também que hoje apresentamos medidas de reforço à proteção do consumidor. A importância que damos a este tema deve-se essencialmente ao reconhecimento da importância da relação entre o setor bancário e os seus clientes e pelo reconhecimento de que essa relação passa pela confiança entre partes, pela transparência, pela proporcionalidade e pelo equilíbrio entre essas partes. Não se trata de desequilibrar a banca, trata-se sim de equilibrar a relação entre esta e os cidadãos. E Sra. Deputada Cecília Meireles, nós efetivamente temos aqui o dever de garantir respostas para aquilo que é a indignação dos portugueses, mas não ficamos de olhos fechados quando o funcionamento do mercado provoca indignação nos portugueses e é isso que nós estamos aqui a fazer, não é nosso direito, é um dever que temos de dar resposta aos cidadãos. E o que queremos é efetivamente garantir a confiança dos cidadãos na banca. Essa é que é a nossa preocupação e Sra. Deputado Carlos Silva, se isto é enganar os portugueses, então seja, nós continuaremos a pugnar pela confiança na banca por parte dos cidadãos. E quando falamos de confiança não nos referimos apenas ao papel dos gestores nos comandos das várias instituições bancárias, falamos de confiança nos serviços que são prestados e que são contratualizados e na previsibilidade daquilo que são as comissões associadas. É neste sentido que debatemos hoje um conjunto de propostas que afinal acabam por ter ou assim esperamos o mesmo objectivo já aqui repetido por diversas vezes, proteger o consumidor. Sobretudo porque o que a realidade nos demonstra é que a necessária e esperada modernização, massificação e simplificação de serviços por parte dos bancos é tendencialmente assumida sempre uma parcela de esforço por parte dos clientes, através da aplicação de comissões muitas vezes desproporcionadas. E sobretudo quando subsistem ainda desequilíbrios na relação contratual, seja no que respeita a alterações contratuais, seja no que respeita ao acesso à informação. Os dados do Banco de Portugal, respeitando-se ao primeiro semestre de 2019, referem que foram reportadas alterações ao conteúdo de 788 folhetos de comissões e despesas que decorrem, por exemplo, da modificação do montante das comissões a serem cobradas e a disponibilização de novos produtos. Ainda o Banco de Portugal refere também que no mesmo período as principais reclamações dos consumidores prendem-se precisamente com a cobrança das comissões e de encargos. A importância crescente das comissões no funcionamento e na sobrevivência da atividade bancária não é desvalorizada pelo Partido Socialista, mas a proporcionalidade na sua fixação face aos serviços que são prestados e sobretudo face à necessária proteção dos direitos dos consumidores deve continuar a ser a prioridade da nossa ação. E é nessa base que hoje nos apresentamos ao debate, disponíveis para debater as medidas em concreto na especialidade, mas sempre enquadrados no mesmo fim, reequilibrar a relação entre a banca e o consumidor. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do CDS-PP, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para muito brevemente informar o Partido Socialista que o CDS não apenas vai apresentar, como já apresentou não uma, mas várias propostas sobre supervisão. Foi, aliás, o primeiro partido na anterior legislatura a fazê-lo e nesta legislatura faremos também propostas inovadoras. Pena é que elas tenham ficado mais de dois anos na Comissão à espera que o Governo se lembrasse de ter opinião sobre supervisão. O mundo não começou no momento em que os Srs. Deputados tomaram posse. Já começou há muitos anos antes de todos nós termos nascido. Mas esta, Srs. Deputados, não se trata de acreditar no mercado sem mais. Trata-se de acreditar no mercado com regras de boa fé e de proteção dos consumidores. Os Srs. querem substituir-se aos reguladores. Eu gostava de vos dizer, nós não temos a obrigação de dar resposta às indignações, sobretudo quando essas respostas são absolutamente falaciosas. Nós temos a obrigação de lutar por aquilo que acreditamos e de trabalhar para que deixem de haver abusos e razões para indignações. E é isso que o Partido Socialista tem muita dificuldade em perceber. É que não se trata de aprovar aqui uma outra medida para inglês ver e para depois os abusos continuarem todos. Trata-se de, de facto, resolver alguma coisa. E isso passa por mudanças a sério na supervisão que muitos partidos aqui nesta casa quiseram fazer e que não aconteceram porque o Governo e o Partido Socialista resolveram cruzar os braços. Foi isto que se passou na última legislatura e foi isto que já se tinha passado noutras legislaturas. Se os Srs. Deputados não foram estudar o que tinha acontecido no passado, a culpa não é minha, mas foi de facto isto que aconteceu. Se agora mudaram de ideias, ainda bem. O CDS cá estará e com propostas para esse debate. Como estará disponível para estudar este assunto? Agora, disponível para hiper-regulamentações que não vão resolver problema rigorosamente nenhum, como não vos comprovei aqui com este discurso, a que ninguém respondeu. E, Srs. Deputados, para enganar as pessoas, nós estamos cá. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo da Iniciativa Liberal, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados. Este debate sobre as comissões bancárias parece um concurso entre quem é que consegue ser mais populista e, portanto, eu vou dedicar este minuto liberal aos populismos de várias cores. Os populistas de todas as cores dizem tudo o que acham que vai ser popular. Abaixo das comissões bancárias e serviços bancários gratuitos. Dizem. Os populistas de todas as cores apresentam soluções que são entre o simplista e o autoritário. Proíba-se. Obrigue-se. Decrete-se. Os populistas de todas as cores optam por não ligar às consequências do que vai ser aqui decidido hoje. E se os bancos decidirem compensar as receitas? O que acontece? E se decidirem não compensar as receitas? O que é que acontece? Não se sabe e ninguém parece interessado em saber. Os populistas de todas as cores agitam, agitam papões, agitam papões do mais vários tipos. Uns os papões das minorias, do medo, da insegurança. Outros os papões dos privados, do lucro. O lucro. Esse papão horrível. Esquecendo-se que sem lucro não há empregos que pagam salários decentes. Esquecendo-se sem lucro não vai haver inovação. E sobretudo esquecendo-se que sem lucro estão criadas as condições para o próximo resgate de bancos privados por dinheiro público. Portanto, se os populistas de todas as cores tivessem verdadeiramente interessados em ter serviços bancários inovadores e baratos, o que estavam aqui a defender era fortalecimento da concorrência ao máximo possível. Fortalecimento da regulação e da supervisão para que não fosse possível passar impune quer as práticas abusivas, quer os cartéis que já se verificaram e que não fosse uma supervisão suscetível à chantagem que ainda não tem sentido. Vou terminar, Sr. Presidente. Disponibilizavam muito mais informação para que as pessoas pudessem escolher os seus serviços bancários informada e livremente. E, sobretudo, tornavam claríssimo nesta Câmara que nunca mais haveria um resgate público ou uma nacionalização de um banco com prejuízos privados. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. As propostas que foram apresentadas e o debate que hoje aqui fizemos demonstrou que há alguma convergência em alguns aspectos, nomeadamente em termos de objetivos, pelo menos declarados, mas há muitas diferenças, muitas divergências em termos das soluções apresentadas. Comecemos pelo lado mais à esquerda do Parlamento. Para o Bloco de Esquerda e o PCP, o Estado deve controlar tudo, deve definir os valores das comissões, deve impor todas as restrições sem se preocupar com as consequências e o alcance dessas restrições. O que estes partidos vêm propor, não em alguns aspectos que são mais ou menos pacíficos, mas na proibição de comissões, por exemplo, do MBOA, é limites a preços de serviços que estão efetivamente prestados. O que estes partidos vêm propor é a essência do populismo. O populismo o que é que é? É apresentar um problema, que é um problema, e depois arranjar uma solução fácil. Se o problema são as comissões bancárias muito elevadas, a solução fácil é proibir-se as comissões. Só que essa não é uma solução, não é uma solução porque quando nós impomos restrições de preços desse tipo, as consequências são inexoráveis e são sempre as mesmas. Se algum Governo decidir fixar administrativamente o preço do leite ou o preço do papel higiênico, sabem-lhe o que é que vai acontecer, Srs. Deputados? O leite ou o papel higiênico vai desaparecer das prateleiras dos supermercados. Como é que nós sabemos isso? Sabemos isso porque isso já foi tentado muitas vezes, a mais recente das quais na Venezuela, que vocês tanto gostam, e o resultado foi sempre o mesmo. É sempre acabar com o serviço. Se os senhores quiserem proibir a cobrança de comissões em serviços que são serviços de valor para os consumidores, serviços de valor que os consumidores valorizam, o que vão fazer não é proteger o consumidor, é pelo contrário, prejudicar o consumidor. Sr. Deputado, estamos a falar de comissões, está bem? O que vão fazer é acabar com o serviço que os consumidores querem. Não estão a protegê-los dessa forma, estão a prejudicá-los. Aliás, essa é a sina, a triste sina, diria eu, das políticas da extrema esquerda. É, sob a capa da defesa do consumidor, acabar por prejudicar aqueles que mais precisam. E, Sr. Deputado, eu fico surpreendido como é que 100 anos depois da Revolução Bolchevique e de mais de 30 experiências falhadas de comunismo ainda insistem em não reconhecer o erro. Já a proposta do Partido Socialista... Ouçam, ouçam. Sr. Deputado, deixem o Sr. Deputado terminar a sua intervenção, por favor. Muito obrigado. Já a proposta do Partido Socialista também segue na tradição das propostas do Partido Socialista. Não é sim, nem é não. Ficamos aqui a saber hoje que a razão pela qual o Partido Socialista apresenta a proposta é porque há indignação popular. Mais uma vez, uma resposta populista é uma resposta populista a um problema e como resposta populista que é, não é uma solução. Agora, o Partido Socialista, diferentemente do Bloco de Esquerda, tem, como é um partido de governo, tem alguma noção das consequências e, portanto, como sabe que a imposição de limites às comissões vai ter um impacto muito negativo no sistema financeiro, o que faz é dizer bom, vamos proibir, mas só algumas. Porque assim a gente minimiza os danos e, no final, se calhar o risco. O custo não é muito grande. O custo não é muito grande. Só que, senhor deputado, senhores deputados do Partido Socialista, o problema é que os senhores andam a fazer isto há 18 dos últimos 25 anos. E, de facto, pequenas restrições deste tipo isoladamente têm pouco impacto, mas todas juntas têm um impacto muito grande. Sabem qual é? Olha, é, por exemplo, aquele que esta semana a Comissão Europeia nos veio lembrar. É que a produtividade em Portugal não cresce e, por causa disso, a economia portuguesa não converge. Porquê? Graças a essas restrições pequeninas que, de todas somadas, põem a economia portuguesa e as empresas portuguesas em desvantagem competitiva face aos seus concorrentes. O que nós temos é um problema, de facto, e temos um problema que merece uma solução ponderada. E o problema é este. Se nós tivéssemos no sistema financeiro um sistema concorrencial em que a liberdade contratual fosse completa, aí não era precisa intervenção nenhuma, porque as comissões que resultariam do funcionamento do mercado seriam certamente comissões justas. É verdade que pode haver problemas de concorrência. Pode haver problemas de concorrência. Mas sabe como é que se combatem problemas de concorrência, Sra. Deputada? Os problemas de concorrência combatem-se em sede de concorrência. Não é... Há uma questão que o Podloco de Esquerda gosta muito de fazer e que ainda não compreendeu que é esta. Quando há um erro, fazer um erro de sentido contrário não resolve o problema. O que faz é que haja dois erros. Nós temos mais erros do que tínhamos antes. E, portanto, o que nós precisamos é de intervenção, é de regulação, de regulação que se faça naquelas áreas onde, por alguma razão, a liberdade contratual não existe. Muito bem. E é isso que acontece nas propostas do PSD. As propostas do PSD visam resolver duas situações em que há, ou melhor, em que não há liberdade contratual da parte do consumidor. E por essa razão, porque não há liberdade contratual, porque o consumidor não é livre de dizer não quero, aí é preciso que haja alguma proteção do consumidor. É o caso de todas aquelas comissões sobre prestações que não existem e, portanto, sobretudo quando estão associadas a créditos de longo prazo. Porque aí a liberdade do consumidor não é nenhuma, porque já está com o crédito e não pode, no final do crédito, dizer eu não quero o crédito. E nesse caso, de facto, é preciso proteger o consumidor. E é no caso dos serviços mínimos bancários, porque hoje em dia é essencial que exista, que se tenha acesso a esses serviços e, de facto, há muitos consumidores que não têm a liberdade de dizer eu não quero serviços bancários. E como não têm a liberdade de dizer que não querem, ficam na dependência de lhes cobrarem o que os bancos quiserem. É por isso que os serviços mínimos bancários com limitações de custo são uma medida positiva e aquilo que o PSD vem fazer é reconhecer que essa medida é positiva e adaptar os serviços mínimos bancários à realidade atual. E é isso que nós temos que garantir. Temos que garantir que aquilo que precisa de ser regulado, ou seja, aquelas áreas em que o mercado não funciona, é devidamente regulado. O que não precisa de ser regulado não é e, portanto, não é impondo restrições na atividade dos bancos que nós vamos proteger o consumidor. Ao impor restrições na atividade dos bancos, o que nós estamos a fazer é prejudicar o consumidor porque a prazo, e é esse o vosso problema, nunca se lembram do futuro, acham sempre que o mundo vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã. A prazo, o que vai acontecer é que os serviços bancários vão ser menores ou então vão ser mais caros os outros serviços para compensar a perda de receitas deles. E, por isso, essa é a nossa diferença, senhores deputados, é que o PSD pensa no futuro, pensa no futuro da economia portuguesa e, por isso, não pode acompanhar as vossas propostas que iriam pôr em causa a competitividade das empresas portuguesas. Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Para que os portugueses saibam, e aqueles que estão a acompanhar este debate, os partidos políticos com iniciativas legislativas que querem travar o abuso das comissões bancárias são o Partido Socialista, é o PCP, é o Bloco de Esquerda, é o PAN e o PSD. O CDS bateu no peito, mas não tem iniciativas legislativas. O Chega também pregoou aqui uma série de proclamações, mas também não tem iniciativas legislativas, apresentou uma proposta de comendação à última da hora para vir este debate. E a iniciativa liberal, posto de fora também, também não tem iniciativas legislativas. Porque só se defende o interesse dos clientes e dos consumidores de produtos e serviços financeiros se trouxermos a debate e no Parlamento iniciativas legislativas, e nem o CDS, nem o Chega, nem a iniciativa liberal vieram com iniciativas legislativas. Segundo aspecto, a Associação Portuguesa de Bancos não faz parte deste debate, não tem iniciativa legislativa, não tem assento parlamentar, mas o discurso da Associação Portuguesa de Bancos teve muito visível nas vozes do CDS o Chega e da iniciativa liberal. Há aspectos que nos unem neste debate. Úne-nos a defesa e a proteção dos direitos dos consumidores e dos clientes bancários. Úne-nos a visão que temos dos falhanços do Banco de Portugal de há muitos anos a esta parte, quer em matéria de supervisão provincial, em matéria de supervisão comportamental ou em matéria de regulação financeira. Úne-nos também que o Parlamento tem feito um papel decisivo naquilo que é a defesa dos consumidores e dos clientes dos produtos e serviços bancários. Foram os partidos políticos com assento parlamentar que trataram do combate à criminalidade económica e financeira, que trataram do reforço da supervisão financeira e que trataram também do pacote da transparência, como por exemplo a informação relacionada com os grandes devadores à banca. O Parlamento tem feito o seu papel e o Partido Socialista tem estado sempre na dianteira na defesa destes interesses públicos. Mas aquilo que está em cima da mesa é decidir se vamos travar ou não vamos travar o abuso da banca naquilo de repetir respeito a comissões bancárias nas plataformas eletrónicas de natureza financeira. A proposta do Partido Socialista visa isentar determinado número de operações e determinado número de montantes para que fiquem isentos, ou seja, os seus clientes, os utentes deste serviço fiquem isentos de comissões. Esperemos que o Parlamento hoje, a seguir ao debate, na votação, aprove o projeto-lei do Partido Socialista. E estamos disponíveis para que na especialidade se caminhe para uma convergência em matéria de limitação de comissões bancárias por parte da banca e sabemos quem está a debate, sabemos quem tem iniciativas relativas e sabemos também quem não quis vir a debate, que não está interessado em travar o abuso da banca e esses que não querem travar o abuso da banca, chama-se CDS, chega a iniciativa liberal. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto as intervenções de PSD, CDS e respectivos sucedâneos não nos surpreendem por defender exatamente a posição da banca e a posição da APB, foi isso, o vosso contributo para este debate foi trazer a posição da banca e mais nada. Mas relativamente às preocupações, argumentos que vieram aqui e já aí alguns deles, não queria deixar de fazer alguns comentários. Um dos argumentos, os bancos não conseguem sobreviver sem estas comissões. Eu relembro que a banca tem lucros de 5,2 milhões de euros por dia, isto atualmente, lucros de 5,2 milhões de euros por dia. É disto que estamos a falar. Depois, com os juros negativos as comissões bancárias são inevitáveis. Relembro que em 2008 só os quatro maiores bancos, mesmo em tempo de crise, tinham lucros de 1.270 milhões de euros e já nessa altura as comissões bancárias representavam 21,3% do produto bancário e nessa altura não havia juros negativos. Depois, estes projetos em cima da mesa poderiam eventualmente prejudicar a banca portuguesa face à banca estrangeira. Eu pergunto qual banca portuguesa, só se estiverem a falar da Caixa Geral de Depósitos. Porque toda a banca privada, toda a banca que os senhores privatizaram foi toda a parar ao capital estrangeiro. Foi toda a parar ao capital estrangeiro. O que demonstra mais uma vez que a banca ou é pública ou não é nacional. Depois, um argumento que trouxe aqui também o CDS, que estes projetos iriam prejudicar as novas formas de pagamento, portanto, o Revolut e outras aplicações. Aquilo que é preciso é nós percebermos bem quem é que está a fazer o controle sobre estas plataformas ou se é só no final do desastre que vamos dar por ele. Depois, o PS diz que as taxas do MBOA servem para evitar a fraude. Sinceramente, não consigo perceber qual é que é a relação entre cobrar taxas e combater a fraude. A fraude tem que ser combatida através dos órgãos de fiscalização e não através de taxas. E até há bem poucos meses o MBOA não tinha qualquer taxa e não é por isso que se conhece grandes fraudes. Depois, o CDS diz que a proibição da taxa do MBOA poderia afetar a concorrência. Eu relembro que hoje o multibanco é proibido qualquer taxa multibanco e isso afeta a concorrência. Não afeta a concorrência. Os bancos não têm qualquer problema para os bancos o facto de o multibanco não ser permitido qualquer taxa. Portanto, Srs. Deputados, aquilo que se coloca neste momento é se há ou não há vontade política para alargar o regime de serviços mínimos bancários, que é essa a proposta do PCP, alargar deixando-se de ser exclusivo, deixando que uma pessoa só por ter uma outra conta não pode ter acesso à conta de serviços mínimos bancários e também proibir as taxas no MBOA e em todas as aplicações digitais. Portanto, o nosso ponto de vista não é só no MBOA, é também em todas as aplicações digitais até para evitar que os bancos possam vir a cobrar nas suas próprias aplicações. A questão é saber se existe ou não existe vontade política para avançar neste sentido, no sentido de proteger os consumidores contra os abusos e contra o esbulho que tem sido aplicado pela banca ao longo dos anos com a concordância aparente neste debate de PSD e CDS. Muito obrigado. Tem a palavra para encerrar o debate o Sr. Deputado Pedro Félix Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em boa hora o Bloco de Esquerda marcou este debate e fizemos-lhe com uma abertura enorme, dando espaço para que cada grupo parlamentar, para que cada partido pudesse vir a este debate fundamental. Porque havia uma conclusão que nos chegava perpassando todo o país. Há um abuso do sistema financeiro perante as pessoas com taxas, taxinhas, comissões que rapam o dinheiro que as pessoas têm no sistema financeiro, que têm nos bancos. E ainda bem que fizemos este debate, porque se hoje há uma esperança para mudar a lei e proteger as pessoas, ela deve-se à coragem e à abertura que o Bloco de Esquerda teve neste agendamento. Mas sabemos também que os banqueiros e a banca têm leis pela qual se deve reger. E têm até reguladores que deveriam fazer cumprir essas leis e esses regulamentos. Mas é quando a Assembleia da República se reúne para legislar que o sistema financeiro treme. Porque da parte do Banco de Portugal vivem sem nenhum tipo de medo, porque sabem que lá têm alguém que é complacente com as taxas, as taxinhas e as comissões. E é por isso inaceitável aquilo que hoje ouvimos por parte da Associação Portuguesa de Bancos, fazendo chantagem sobre um órgão de soberania do nosso país, democraticamente eleito, dizendo que não pode legislar sob pena de despedimento do setor financeiro, sob pena de fechar balcões, eles, banqueiros, que nada mais têm feito que retirar dinheiro público que passou uso privado, que despedir pessoas do sistema financeiro e que encerrar palcões. Isso nós não aceitamos. E por isso a pergunta hoje das votações que vamos ter é quem é que tem medo dos banqueiros. Sabemos que alguns já se amedrontaram. E sabemos até que alguns mais pareciam até os banqueiros a falar na Assembleia da República. Mas está a ouvir a intervenção do CDS, a intervenção da Iniciativa Liberal ou a intervenção do Chega e o projeto que apresenta. O Chega leva bem à letra aquele ditado popular de quem quer faz e quem não quer manda. E por isso chegando atrasado ao debate, mais de meia hora, mas ainda bem que cá está o Sr. Deputado, chegou atrasado também com o seu diploma e perguntamos, mas se faz alguma coisa, não faz nada, manda. O Governo que faça alguma coisa, o Banco de Portugal que faça alguma coisa, mas a Assembleia da República que pode e deve legislar nas leis que a própria Assembleia da República produz e o Sr. Deputado que pode e deve ter iniciativa legislativa traz cá alguma alteração à lei, traz cá alguma proibição de comissões? Não. Zero. Zero. Zero, Sr. Deputado. Fala, 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 mas quando chega a altura de fazer, não faz nada, manda. Já percebemos, Sr. Deputado. Quem quer faz, quem não quer manda. E ouvir o CDS, tão imobilista que ele está, parecer esconder até que teve mão na colocação de Carlos Costa no Banco de Portugal, é ouvir de facto os argumentos estafados da Associação Portuguesa de Bancos. Há um problema? Pode haver, se calhar há, se calhar não, mas as pessoas estão a ser roubadas, elas são melhor deixares tudo como está, não vá a coisa ficar ainda pior. E a iniciativa liberal, a iniciativa liberal, que hoje podia vir dizer, bem, mas o mercado não, o mercado está a funcionar e há uma concorrência que garante que as pessoas estão salvaguardadas, não. Entrou a falar fininho e saiu até do debate. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo não reconhece agora que a sua ideologia faliu no sistema financeiro. Onde está a concorrência? Está no roubo das comissões. Onde está a defesa dos consumidores? Está no roubo das comissões. É isso que defende. O Sr. Deputado, um minuto liberal, mais para si ao filme do Titanic, a afundar aqui com o nosso sistema financeiro, é que nós lembrámos, mas acima de tudo as pessoas sentem no bolso o que significa o peso do sistema financeiro, a sua realidade. E por isso eu concluo que os números são brutais, brutais, e que mostram como de facto há um setor que se sente acima do país e é algo que nós não podemos suportar. Num ano, mais de 3.600 milhões de euros só em comissões, taxas, taxinhas, porquê? Para as pessoas terem o seu dinheiro nos bancos. Têm lá o dinheiro e ainda cobram 3.600 milhões de euros. Fundos públicos, numa década, 23.800 milhões de euros, 23.800 milhões de euros. Um outro CDS saberia que isso são mais de 40 submarinos que foram para o sistema financeiro, mais de 40 submarinos. E só o Novo Banco, só o Novo Banco, 3.900 milhões de euros. E a pergunta, isto basta, isto chega, não, o sistema financeiro lhes quer ainda mais. E por isso o que nós hoje perguntamos é se há aqui na Assembleia da República deputados e deputadas que dizem, como o nosso povo diz, e o nosso povo diz, não queremos pagar mais para esse sistema financeiro, não aceitamos mais este roubo. Mas uma última palavra sobre aquela ideia de que quem paga, manda. E quem detém um banco público, tem a obrigação de exigir desse banco público, tem uma política pública que não replique o pior que fazem os privados. E nós olhamos para a Caixa Geral de Depósitos, entre as comissões que obrigam ao pagamento, entre a forma como às vezes toma a dianteira para ser o protagonista nesse roubo, onde até, imagina, chegou-nos uma notícia que as escolas que recebem dinheiro em numerário, quando vão depositar as moedas, escolas, serviços públicos, as moedas das Caixas Geral de Depósitos, têm que pagar comissões por esse depósito. Isto mostra bem o absurdo que esta gestão da Caixa Geral de Depósitos está a fazer. E por isso a pergunta também é sobre o que é que nós queremos para o banco público. Lavar as mãos e achar que é mais um banco que deve ser agitado para os privados, ou deve sim ter uma política pública em defesa do nosso país. Em todas estas matérias, o Bloco de Esquerda diz que estamos cá para defender os interesses das pessoas. Fizemos esta marcação, estaremos ao lado de todos os projetos para limitar o abuso da banca e temos a pretensão de que na especialidade sejam rápidos os trabalhos para que a lei defenda as pessoas, já que o Banco de Portugal não o faz. disse. Muito obrigado. Vamos entrar nas votações. e, portanto, peço aos serviços para prepararem a inscrição eletrónica das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Isso não é este. É ótimo, só. Até sabemos que a Ana Catarina não está cá e que é fantástico. Convém que ela que... É ótimo, só. Muito obrigado. Penso que todas as senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade para se registrar eletronicamente. Temos aqui 211 registados. Quem não tiver conseguido, dirá no final da sessão, oralmente, o seu nome. E vamos, pois, passar à votação. E começamos por uma votação na Generalidade do Projeto de Lei 137-14 do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do destrato e de declaração de liquidação de empréstimo, elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos ao consumo. Quarta alteração ao Decreto-Lei 133-2009, 2 de junho. Vamos votar. Quem vota contra? Senhor Deputado da Iniciativa Liberal. Quem sempre está em? PS, PSD, CDS. E quem vota a favor? As restantes. Foi, portanto, aprovado na Generalidade e baixa à 5ª Comissão. Agora temos um Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, 138-14, que institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do destrato e de declaração de liquidação do empréstimo, elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos à habitação. Quem vota contra? Senhor Deputado da Iniciativa Liberal. Quem sempre está em? PS, PSD, CDS, PP. Quem vota a favor? As restantes bancadas. Foi aprovado e baixa à 5ª Comissão. Temos agora requerimentos para baixa sem votação do Projeto 139 do Bloco de Esquerda. E, portanto, vamos votar o requerimento de baixa sem votação. Quem vota contra? Quem sempre está em? Aprovado pela unanimidade. E, portanto, este Projeto de Lei 139-14, baixa sem votação à 5ª Comissão. Vamos passar ao Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, que criou o sistema de acesso à conta básica universal. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem sempre está em? Chega. Quem vota a favor são as restantes bancadas, mas não são suficientes e, portanto, foi rejeitado. O Projeto de Resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a elaboração de orientações para a política de comissões bancárias da Caixa Geral de Depósitos. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Quem sempre está em? Iniciativa Liberal. Voto a favor as restantes bancadas e deputados, mas não bastam e, portanto, foi rejeitado. Agora vamos votar um requerimento para baixar a comissão sem votação, um projeto do PCP, 205-14. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem sempre está em? Provado unanimidade. E, portanto, este projeto de lei do PCP, 205-14, baixa à comissão sem votação, à quinta comissão. Agora temos um outro projeto de lei do PCP, 206-14, que cede à sexta alteração ao regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? A favor votam os restantes, mas são insuficientes e, portanto, foi rejeitado. Temos agora também um requerimento para baixar à comissão, à quinta comissão, sem votação, o projeto de lei do PAN. Quem vota contra? Quem sempre está em? Foi aprovado e, portanto, este projeto de lei, 209-14, do PAN, baixa à quinta comissão. Votação na generalidade do projeto de lei do PS, que adota normas de proteção do consumidor de serviços financeiros de crédito à habitação, crédito ao consumo e utilização de plataformas eletrónicas operadas por terceiros. Quem vota contra? Agora, quem se abstém? PCP, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PS, PAN e a senhora deputada Chavacín Catarmo Moreira. E o Sr. Deputado dos Chega. E, portanto, foi... Como é que votou o Bloco de Esquerda? A favor? Foi, pois, aprovado este projeto do PS e baixa à quinta comissão. Projeto do PSD, 216-14, 6ª alteração ao decreto-lei 27-2010 de março, cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções... Peço para se manterem um bocadinho levantados, faz favor. Abstenções do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes, do CDS e do Bloco de Esquerda. A senhora deputada não é inscrito. CDS, Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? O PSD... Chega. Chega. E o Sr. Deputado de Ascensio Simões do PS. E, portanto, foi... Não, não. Não foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado e, por consequência, baixa à quinta comissão. Projeto do PSD, 217-14, que restringe a cobrança de comissões bancárias, procedendo à quarta alteração, a um decreto-lei e à terceira alteração, a outro decreto-lei. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o PS, o Bloco de Esquerda, a senhora deputada Jovacine Catar Moreira, o PCP, o CDS, e a senhora... Não. E quem vota a favor? PSD? PAN? Chega. Chega. Os verdes, como é que votaram? A favor? A gente pode não adivinhar daqui da minha... Às vezes tentamos, mas nem sempre se votaram. Muito obrigado. Foi, portanto, aprovado e baixa à quinta comissão. E, por fim, o projeto de resolução do Chega, 263-14, pela clarificação da Lei 66-2015 e pela proibição de cobrança de cobrança de taxas e comissões nas transferências bancárias realizadas através da aplicação MB-Way. Quem vota contra? Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa... Não. PS, PSD, o PAN, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, o PCP, os verdes e o CDS. E quem vota a favor? E a senhora deputada não é inscrito. Quem vota a favor? Ah, o senhor deputado André Ventura. Portanto, foi receitado. E, portanto, estamos a chegar ao fim da sessão, não sem antes anunciar a ordem de dia para a reunião da manhã. Temos um primeiro ponto, eleições a realizar para vários órgãos externos à Assembleia da República, dois juízes para o Terminal Constitucional, Presidente do Conselho Económico e Social, sete vogais e suplentes para o Conselho Superior de Magistratura, depois vários projetos de lei do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, com... não, do PS... sim. Peço perdão. Segundo ponto, projetos do PS e do PSD... não, o segundo ponto é apenas um projeto do PS. Quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores. Terceiro ponto, um projeto de resolução do PSD, que faz várias recomendações sobre vendas anunciadas pela EDP, seis barragens. Quarto ponto, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a imposição de normas anti-abuso dos concursos públicos para a contratação de empresas de segurança, limpeza e outros serviços. E do PCP também. E um quinto ponto, um projeto do PCP e outro do Bloco de Esquerda, que institui... o primeiro altera o Código de Processo Civil, estabelecendo um regime de impenhorabilidade de habitação própria, e o segundo, que institui a impenhorabilidade imóvel próprio de habitação permanente, alterando o Código de Processo Civil. Depois, um sexto projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda a uma revolução na formação profissional. Portanto, temos uma proposta do CDS para uma resolução, embora limitada, para se adaptar aos novos tempos. E depois temos um sétimo ponto, que foi as votações regimentais no final do ano. O Sr. Deputado André Ventura pediu a palavra para que efeito. Sr. Presidente, só para dar conta de que o Chega pretenderia recorrer da ordem do dia estabelecida para amanhã, para o plenário, atendendo a que o seu projeto de lei foi retirado da ordem do dia. Com base em que artigo? Com base no facto de... Não, mas é que eu tenho aqui a informação que o Sr. Deputado iria recorrer com base no número 5 do artigo 59. É isso? É, com base no artigo 59. Então faz favor, tem a palavra. Obrigado. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor. Sr. Presidente, muito obrigada. A decisão que está em causa ou é fundamentada aqui, ou tanto quando se sabe, é sobre a não admissibilidade de uma iniciativa legislativa. Temos que ouvir o Sr. Deputado. Não, Sr. Presidente. Nos termos regimentais, esse recurso obedece às normas 16, ao artigo 16, número 1, a linha C do Regimento, que conjugada com o artigo 81, número 5, é suscetível de apenas votação neste plenário e não intervenções, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito bem, mas em qualquer caso, o Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Não? Então porquê? Porque é amanhã só? Sra. Deputada, peço desculpa, mas eu não acompanho com a velocidade da Sra. Deputada estes números dos regimentos e as respectivas linhas. Mas diga lá, de sua estesa, Sra. Deputada. Faz favor. Sr. Presidente, eu já disse quais são as normas regimentais em causa. Se quisermos cumprir o regimento, peço à mesa que vejam. Oh, Sra. Deputada, hoje estamos aqui todos, porque há aqui quórum para votações. Amanhã, quando começarem os trabalhos, ou mesmo quando houver votações, não sabemos. Portanto, eu penso que esta questão se pode resolver hoje. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor. Sr. Presidente, pelo menos deixe-me tentar ajudar a resolver esse problema. Eu julgo que a questão que está colocada não é resolver hoje ou amanhã. A questão pode ser resolvida hoje. O Sr. Presidente fez hoje de manhã um despacho de não admissibilidade de um projeto de lei. Dessa decisão cabe recurso nos termos da alínea C do número 1 do artigo 16. E aquilo que diz o número 5 do artigo 81 é que, havendo esse recurso que o Sr. Deputado André Ventura acabou de fazer, ele é imediatamente votado sem discussão. Portanto, pode ser resolvido já hoje de acordo com estes possíveis resultados. Muito bem, é a minha interpretação, mas de qualquer forma, eu penso que o Sr. Deputado tem o direito de enfocar as razões porque faz o recurso. Não? Sem discussão. Sr. Deputado André Ventura, peço desculpa, mas com o mesmo direito que tive de interferir a ordem do dia com a sua proposta, dou-lhe a palavra por dois minutos. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Parece que o Partido Socialista não está muito habituado a isto, mas vai ter que ser mesmo. Parece que não estão muito habituados a isto, mas não mandam, não mandam no país nem mandam nesta Câmara. Não mandam no país nem mandam nesta Câmara. Sr. Presidente, foi retirada da ordem do dia o projeto de iniciativa legislativa do Chega que visava, aliás por arrastamento a um projeto apresentado pelo Partido Socialista, que visava não só aumentar as molduras penais de agressores sexuais, como instituir como pena acessória, a castração química de agressores sexuais. Essa proposta foi considerada pela Comissão, por maioria, como eventualmente inconstitucional, aparentemente inconstitucional, mas é nosso entendimento que há semelhança de outras que já foram, apesar das reservas de inconstitucionalidade que foram anunciadas e que foram indicadas, foram discutidas na Assembleia politicamente e votadas na Assembleia politicamente. Se permitirmos que o parecer da Primeira Comissão ou a consideração da Primeira Comissão acabem com a iniciativa de chegar ao Plenário, estamos a abrir um precedente gravíssimo na nossa democracia e estamos a permitir criar uma espécie de Primeira Câmara de censura neste Parlamento que nós não podemos tolerar. Hoje há pessoas que concordam e há pessoas que discordam, mas há uma coisa que os portugueses querem ver, querem ver o assunto discutido aqui porque é um assunto discutido no mundo inteiro e uma Câmara que insiste em negar a discussão é uma Câmara que vira às costas à democracia e que vira às costas ao pluralismo de ideias e ao pluralismo de opiniões. Não é esse o Parlamento que nós nos habituámos a ver e não é esse o Parlamento que queríamos ver discutir. Por isso, Sr. Presidente, recolhemos para votação aqui no Plenário para que esta Câmara decida se mantém a ordem do dia ou se o projeto dos chega. É inserido e votado amanhã de manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora reconhecendo em linha com a prática dos Presidentes que me antecederam nestas funções que o poder de rejeição de iniciativas é absolutamente excepcional e não deixando de assumir todas as minhas responsabilidades, porque são minhas, solicitei logo no ato de admissão do projeto lá em referência dúvidas acerca da conformidade do teor desta iniciativa com a Constituição da República Portuguesa. Dúvidas que foram, aliás, confirmadas pelo parecer de várias entidades consultadas no decurso do processo legislativo com o Conselho Superior de Magistratura. Dúvidas que, aliás, foram respondidas no parecer, que foi um parecer que eu pedi, aprovado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, do qual resulta clara a desconformidade constitucional da iniciativa, nomeadamente depois dos esclarecimentos felicitados por mim, mandatado pela Conferência de Líderes. Como estarão todos recordados, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias emitiu uma adenda ao seu parecer anterior, concluindo, primeiro, em relação às duas perguntas que eu fiz. Existe neste específico projeto de lei um elemento nuclear, cuja desconformidade constitucional parece inultrapassada e que é a pretensão de se criar uma pena acessória de castração química. E, segundo, é entendimento da Comissão que, do ponto de vista constitucional, o projeto de lei 144-14 não preenche os requisitos para a subida a plenária. Resultando, claro, que o projeto de lei não reúne os requisitos constitucionais para ser discutido em plenário, ao abrigo das disposições aplicáveis, decidi, sem prejuízo, aliás, do direito de recurso para o plenário que o Sr. Deputado está a exercer, com toda a legitimidade, que ficava sem efeito o seu agendamento para o plenário. Assumindo, e quero que fique claro, assumindo em todos os momentos deste processo a responsabilidade como Presidente da Assembleia da República. A responsabilidade desta decisão não é da Primeira Comissão a quem pedi um parecer. A responsabilidade é do Presidente da Assembleia da República. Diria só, a título acessório, que no dia em que o Presidente da Assembleia da República agendar sem mais, sem qualquer consulta, projetos inconstitucionais, como se poderia evitar que sejam apresentados aqui neste plenário, por exemplo, projetos pela legalização da pena de morte ou projetos pela admissão do Presidente da República pelo plenário do Parlamento. Coisa que comigo, a Presidente da Assembleia da República, não acontecerá. E, portanto, vamos votar. Vamos votar o recurso do Sr. Deputado André Ventura. Quem vota contra o recurso, faz favor de desprimir. PS, PCP e a Sra. Deputada não inscrita. Quem se abstém? E Verdes. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Não se abstém ninguém. Quem vota contra? Peço perdão. Quem vota a favor? O PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda. E, portanto, foi rejeitado o recurso. E o Sr. Deputado do SEGA e da Iniciativa Liberal. E foi rejeitado este recurso do Sr. Deputado André Ventura. E, portanto, não há palavras para declarações de voto nestes recursos. Portanto, vamos seguir em frente. Para quem é que deseja a palavra, Sr. Deputado? Só para informar à Câmara que entregaremos uma declaração de voto escrita sobre esta matéria. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia. Também, para em nome do CDS dizer que apresentaremos uma declaração de voto escrita. Sr. Deputado Tupano, PSD. Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Fica registrado que vão apresentar declarações de voto o PS e o PS e o PCP. Portanto, vai haver várias declarações de voto sobre esta rejeição. Sr. Deputado Cristóvão Norte. É para registrar a presença, Sr. Presidente. Cristóvão Norte. Ah, é para declarar que está cá. Muito bem, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Fica registrado a sua presença. Sr. Presidente, está exatamente para o mesmo efeito. Carlos Peixoto, PSD. Carlos Peixoto, também está cá. Também para o mesmo efeito, Mónica Quintela. Já a tínhamos ouvido e, portanto, estava cá. Muito bem. Muito bem. Chegámos assim ao fim desta sessão. Amanhã teremos o dia de trabalhos com a ordem de dia que foi anunciada. Muito obrigado. Obrigado.